É porque você mandou o x, o cara vai tentar te... Ah, o cara conversou com você, eu não consigo te enfiar Agora fala com ele, tenta agora Alô, voltei Bora Esse hero pega pra todos char Sim Acharam a localização do boys Ligou Última aba Futurum pesquisa a localização Aí vem Vai começar em 10 minutos hein Tá aqui CPzinho Caminho Nossa, ruim que ele tá na PT Não sei se vai teleportar velho Média Média Entra Sai e manda x Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Hoje eu peguei 330 na DG E lá eu vendi ele Caralho, 300... É lá dá pra caralho né velho na real pô Se eu vendi 1000 foi no último fim de semana, vamos ver O barra G O barra G é só pra você deixar a guilda aqui, é um comando, entendeu? Já tá na guilda Já tá na guilda Vender mesmo CT Preciso Hum Tinha visto lá o cara tinha postado, é 1000 né que precisa pra dar o upgrade no realm É Fiz um x70 x70 e... Esse x75 é quantos pergaminhos ele usou, entendeu? Ah, certo Montados né, montados É porque normalmente... Se ele fala que os pergaminhos vale a pena fazer, aí eu boto tudo pra vender Ah, vale a pena fazer se for a decidir tempo PT de 5, nível 5 E fazer rápido, entendeu? Eu vendo... Eu vendo tudo que eu pego da CIS ali velho Tem gente que faz, eu não faço de jeito nenhum velho Não tem como me pagar pra eu fazer essa porra Ah Mila aí, salve Mila Como estás? Entrou aí Esses aí a gente faz Não dá te ouvir não, cê não tá descrito Eu tô com... vou completar 20 Ah, eu tô com 36 aqui Enquanto tiver 30 vamos fazer Demora Demora Eu sou o Samuel Mandei convite lá no... Amizade Depois... Você tá lá Eu tenho uns 22 negócios desse aí da temporada Que pra ver É o que você é 22? É Pegado, deixar a dita e a gente faz a PT Full então Tem que fazer aquele negócio pra você não travar Que negócio? É Graças Graças Ah tá... Deixa me ajudar que eu esqueci É É É É É Que coisa mística dele Gente, eu não consigo ouvir os caras tocando música, velho, cê sabe o que que... que ó tá rolando? É Deixa eu ver se eu tô ouvindo Que privilégio Fiquei sabendo que hoje tem pouca gente pro Boys Guild É Eu tô ouvindo sim O Cadu aqui ó O Mago 1 tocando O Mago 1 tocando O Mago 1 tocando Será que é o volume do ambiente aqui que não tá funcionando? É, deixa eu ver aqui ó Porque o meu eu deixo tudo habilitado aqui pô As músicas de combate tudo então Ah não, a música de combate eu deixo desligado Desligado muito do combate Eu deixo desligada a música de combate Mas eu deixo ligado tudo o resto O volume do cutscene, o volume da música, o efeito sonoro É só o ambiente O volume do ambiente Menos da fada, da fada eu desligo que aí também não é pra tanto Tava na aprendidria Cadê o Mago 1 tocando? Tá aqui ó Ah Tem alguém da TeraVit aqui velho Ah, o Heitor tá sem Hero ainda Meu Deus do céu Já tá atirando Já não tô vendo o Mago 1 aqui Rapaz, tá vendo o ping Ah, agora eu vi Cadê? Ele tá tocando? Tá tocando Não tô vendo É a música lá do Que ela faz Ai 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 Esqueci o nome dessa música É Tik Tok Ah, mas vai mexendo aqui A galera Alconce, Alconce Vai com a Massiva 2? Perdo Tô Tem que ver Tem que ver Mas ele tem uma Um Um Vai apertar ESC Um ray Um Esse Desculpa Ir Essa string Anitta Fala pro doido de pegar um reiro aí, mano. Ah, agora não vai ter, né? Será que tá cheio já? Tá cheio? Ah, mas os caras... Ah, mas não ofereceu ali. Tio que excuse. Ah, lá não. Cara, dá pra usar os maiores imunsos e a gente não fiando, é muito sacana aí, velho. Cadu, tem que fazer missão pra você ganhar outro baú do traje? Baú do traje? Tem um baú aí que é só você grindar e pescar que eu chego aí. Não, aquele que você me mandou as skins no início, você lembra quando eu entrei no clã? Ah, tá. Então, eu tenho dois, a Georgia só tem um. Ah, porque ela usou um, lembra, naquele rachachinho? Sim, eu também usei no meu ninja. Ela derreteu pra pegar a Kron. Uma dúvida, tem um baú aqui. Ela derreteu outra skin? Oi? Ela derreteu as duas skins? Ah, não, ela derreteu uma, pô. A outra eu não sei, se ela usou, se ela... Então, mas ela não tem, aperta CTRL F, traje e não aparece. Aquele evento do baú, o traje 2023. Aperta aí, amor, aperta CTRL F, traje. Tem um traje aqui, que é sete dias, mas... Eu não sei se é sete dias pra sempre, ou é sete dias só pra você abrir pra ganhar a skin. Você tem sete dias pra abrir, aí quando você abre ele, você ganha mais set pra usar. Ah, então, é porque eu não abri, achando que, entendeu? Aí eu pensei, caramba, e se fosse... Esse aqui, ó, do evento, baú de traje. Eu tenho dois, ela só tem um. Não, ela não tá na calca aqui, não, pô. Cadê? Cadê? Vem aqui no meio, pede onde volta o bote. Pode só pegar um desse. Tô olhando você daqui. Tô girando? Tá, tá. Ele tá brincando ainda, tipo, tá piscando, tá ligado? Cadê? Não tô vendo, não. Não tem, vem com o curso personal aí. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu não consigo pingar onde eu tô, pô. Eu tô aqui e o Tauco tá ali na frente, olha. Alguém sabe me dizer onde é que pega esses dois baú? Os dois baú do quê? Do traje? É. Era no código, pô. Só que você pega uma vez só. Então, só que eu tenho dois. Não, o código eu só dava pra pegar até ontem. Não, só... Eu tô te falando, eu tenho... Na minha conta, eu ganhei dois trajes. É isso mesmo? Então, só que na conta do Jorge só tem um. Porque ela usou uma. Eu também usei um e tem mais um. Então, e cadê o outro? O outro dela, ela tá com o quê? Ela tá usando um traje? Não, é que, ó. A gente ganhou um traje. Eu usei no meu ninja. Ela usou na Corsair. Só que na minha conta, existe outro baú daquele pra abrir, entendeu? Não, é, amor. É porque eu usei o outro baú. Antes, ela usou no Acha. Antes, ela usou aquele moreno que eu criei. Aí, depois, eu criei esse. Mó, aí já era. É, aquela... É, eles vão dar mais um. Tá dando um agora, entendeu? No evento também. Só que você tem que matar bicho ou botar e ficar pescando. Tá, matar bicho, lógico. Mas esse é permanente? Esse que tão dando aí? É, permanente. São dois ainda, você pode escolher, né? A la carte e o outro é alguns que são... O, 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 a la carte. Não é a la carte, hein? Não, peraí. Qual que eu tô usando? Ah, tá, é. Tem que fazer a missão, então. Você ganha. A la carte é o que a gente tem, né? A la carte é a escolha. Eu sei que tem um ala carte, mas esse ala carte aqui tem uns trajes a mais do que esses aí também. Ó, que massa. Como é que faz essa missão? É, também quero saber, mano. É, vai no posto de troca ali, ó. Entendeu? No posto de troca tem ali a moeda ali, ó. Evento, selo, festival extravagante. É. Todo dia no Y ali, se você ficar logado umas duas, três horas, eu não lembro, te dão as moedinhas, a quantidade de moedinha, entendeu? Eu tenho 118. Eu tenho 118 aqui. Então, você é de 150 pra pegar o ala carte e 200 pra pegar o prêmio, entendeu? O prêmio tem arma? Não, tem 150 no total. Não, o prêmio é com arma. O prêmio é só vem arma. Não, o prêmio vem o traje e a arma. Ah, que massa. Nasceu? Meu Deus do céu, cara. Não me levantar, tá cheio, mano. Não me levantar, tá cheio, cara. Pegada. Ah, não entendo. Não, não apoga. Pega e alguma coisa que dá pra jogar fora, jogar fora. Pega alguma coisa que dá pra mover com empregada. Olha, não deu a redzone pra mim, sorte que eu não morri, velho. Eu dei boa pra saber. É, a tatinha. A tatinha é... Otimizada, às vezes, oculta a redzone mesmo, velho. Aí, a tatinha. Nossa. Corre. 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 Nossa, tomei, mano. A zona segura fica perto do Turon aqui? Não, fica longe pra caralho. Corre. 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 Cadê você? Não tem Helion? Conseguei, consegui. Eu tinha um. Era a última. Nossa, mano. Corre. 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 Sai não tava pelo final, velho. Eu não sei porque... Não tava em cooldown conseguiu, mas não saiu. Revive com Helion, Ton Secretary. Revivir. Pô, só tem como... Que aí, ta em quase agora? Tem, tem. Voltar do KFJ, última abinha A ultima aba da guild ali Aí ferri de pesquisar a localização Aí vai indicar ondeode as duas. Caralho. Volume, vai te deno pra de carona. Eu preciso. Eu preciso. não tem que ficar farmando e pescando para ganhar esses pontos aí né só assim que consegue isso e você acha que é difícil pegar aquilo ali ou o Cadu acho que é difícil pegar o arma o raro lá que eu já peguei suficiente já para pegar os dois já em dois dias e eu amor e aperta até depois deixa eu dar não tem último dia 15 e até o dia 15 de junho eu peguei o outro lá que eu da amigo prêmio eu achei tão fácil eu dei vento deixa eu morrer é como é que você morreu o ranta a gente também então outro ranta e aí é só que morreu mesmo Ah, vou passar o Pegasus. Qual você escolheu aí, o Rodrigo? Me passou. Tá, amigo. Me passou. Peguei o Oblivion. Mas acho que eu passei de novo. Estilão de... Aham. É, Game of Thrones ali. Igualzinho os Stark lá, mano. Ah, meu irmão Taguera está no Pegasus Taguera aí, filho. Oh, vou ver aqui, Mila. Por causa do... Um casal de amigo nosso está perguntando se tem vaga aqui no clã. Tem vaga no clã? É. Cara, por agora não, mas eu vou... Eu tenho um pessoal que parece que está para sair aí, entendeu? Aham. Aí eu posso ver se consigo abrir vaga. Aí como que eles são? Eles são bem novatos mesmo? Mano, aí conheceu praticamente hoje, né? Eles usam para bem. Estava lá na... Será que é azar de lá? Mirumok? Meu Deus. Mas é o casal também. Ah, dá para... Dá para colar. Aí eu não sei se eles são novatos ou não, mas eles não é que as players que matam mob fica pensando, sabe? Eles... Eles fazem o grind rápido. Eles não é que ganhou no carro. Isso aí. Isso aí. Não, não. Iniciante. Passa o Discord. Pergunta se eles têm Discord para eu falar com eles. Tá. Vou mandar aqui. Ah, velho. Não estou fazendo nada, mano. Beber uma cerveja, velho. Fazer o quê, velho? Chegamos, Rodrigo. Chegamos. Você quer que te manda o Discord deles? Vou mandar uma cerveja ali, velho, rapidão. Que hoje é dia. A pobreza só vai ser puxada mais tarde. Tipo, graças a Deus. Aí. Deixa eu te dar um link aqui, mano. Puta, tem que eu estou fazendo rachadura. Mandei que eu passo para ela. Coleira hoje só vai ser puxada duas horas da manhã, mano. Coleira? Coleira. Que é isso? Minha mulher chega, eu tenho que sair. Igual cachorro. Na hora que ela chega, ela já puxa. É permitido, meu parceiro. É isso ou não, mano? Então, é questão de permitir. Minha bichinha trabalha o dia todo. Na hora que ela chega, eu tenho que ficar com ela, né? Tá certo. Ai. Aí você tem visão, né? É, pô. A minha faz ela jogar com o dedo. Mas se você me falar que eu não fico feliz quando ela chega, tá? Pra eu poder jogar mais um pouquinho, cadê a minha time, tá ligado? Mas é porque eu sou o meu que acontece. A mulher fica o dia inteiro em casa, não faz nada, tá ligado? Não deixa o cara jogar ainda, mano. Ah, não, não. Minha mina é super de boa. Ela só não gosta que eu jogue quando ela está aqui comigo, tá ligado? Que é isso. Tipo, como eu estou de férias ainda, quando ela chega, a gente fica junto. Porque quando eu não estou de férias, eu passo 12, 14 horas aqui, mano. Na frente do PC também. Tá certinho, tá certinho. Tem que tirar um tempo pra ela mesmo. Ai, gastei o 100%. Ah, ratinho. Ô, Tobi, que mandei o link aí no privado. Pode passar esse link pra ele. Tá. Vou mandar ela aqui agora. A minha joga comigo. Gosta pra caramba de jogo também, tá ligado? Então, estou despreocupado. Você viciou ela no BDO também? Não, BDO ela não joga, não. Ah, é difícil, hein, quando... É nó, BDO, entendeu? Boa alegria, Diorgi. O notebookzinho dela não aguenta não, entendeu? É, jogo o que aconteceu? É, gente, jogo da Steam do... Jogos mais... Tipo, aquele takes two lá, né? Takes two... Tipo, isso, um jogo mais da hora também, tá ligado? Porque eu tenho... Ah, eu gostava de jogar... Eu gostava de jogar Lego, velho. Coop, assim, tá ligado? Mas eu jogo Lego, né? Um bicho, né? Gosta de anime também, igual eu. Cultura japonesa, sabe tudo. É, nunca vi um anime hoje. Esquinta, igual a você. É, sim, eu... Exatamente. Minha mina já é o contrário de tudo isso, velho. Ela não suporta anime, não suporta jogo. Caralho. É, e não ia dar certo comigo, não, né? É, minha mina, assim, não dá certo comigo, não. Eu sei o buff também, olha, você vê. É, tipo, ela é mais do rolê, igual eu também sou, tá ligado? Meu Deus do céu. Mas como eu tive, eu já dou uns dois danos aí dentro da caverna, mano. Só trampando, igual um filho da puta. Eu tenho tudo o que eu preciso dentro de casa, tá ligado? Então não preciso sair, sei lá, mano. Eu penso assim, tá ligado? Tudo que o homem precisa, tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, tudo em casa, mano. Não preciso eu, mano. E aí, minha mina, a gente tem uma regra de pelo menos dois anos. E senhora? Que nem, mano. Que nem, mano. Que nem, mano, tem casa. Que nem, mano, tem casa. Carabéns você aí, rapaz. Isso aqui é homem. Obrigado, eu acho. Ah, então é o Rodrigo, né? Como é que você chama? É, do bem. Pode ir, eu? Tá falando comigo? É. Henrique. Ai, Henrique. Eu elogio isso todo de noite, assim. Mas quando dá, eu sempre elogio o Bruno nessa parte. É porque, tipo assim, eu tenho noventa e oito por cento da terra, né? Meu negócio é, meu negócio é ficar dentro de casa, não. E tem tudo. Eu tenho, bem dizer, um carro dentro do meu quarto, né? Digamos assim, um computador. E mais, uma TV gigantona e tudo. Você deve ter caído, ó. Enquanto de casa. Aí, eu pergunto pra você, você vai gastar quarenta e cinquenta. Só falar pra ela aqui, hein, Lila. É, mas o que você tem, você não se lembra de casa. É, tudo bem. Ah, mas é diferente também, né? Eu amo ficar em casa, mano. Hoje, eu, né? Minha fase aí, isso também caiu, viu? Eu não fico mal ficando dentro de casa. Hoje, eu aprecio ficar dentro de casa, né? Mas eu também não se foco, mano. Não se foco só ficar dentro de casa, vai ter que sair pra algum lugar, tá? Na verdade, quando eu era moleque, eu já saí muito, tá ligado? Tá ligado muito, 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 muito hoje em dia. Mentira, mano. Ô, Cazu. Ó, se eu fizer um clique na... Para o chão. Na... Minha da Shai aqui pra PEN passou. Aí. Meu Deus, bicho chato. Na nossa, eu não tinha um sol, tem? Na, na... Na... Olha que safado, pô. O cara tem duas... O cara tem duas Black Star tem agora. Uma para... Agora é uma para... Agora é o Longo vai... Pegou os itens. Cazu. Minha da Shai, pô, Cazu. Onde você tá? Eu tô do lado do Toggy. Um treinamento pro lado dele, pô. Eu não tô vendo ele. Eu tô vendo o meio. Ah, minha da Shai aqui, ó. Ah, agora vai. Cazu. Ela e ele, falou que entrou lá na sala do recrute, os dois. Ah, foi lá meu. Eu vou de T10, mano. Eu vou de T10. O que é isso? Ah, é. Cadê o Rodrigo? Sobe. Cadê tu? Cadê tu? Ah, mano. Os caras donam o cavalo aqui. Bora. Achei, achei. Agora é o... É o gigante, não é? Isso, Monster. Ah, Sergi, minha safada. Lá embaixo, o último Monster. Energia da criação, o que que é isso? É pra você criar uma pedrinha que dá um buff de você. Ah, ele só ignora isso aí. Ah, beleza. Agora se for cinco cores, pedra dá cinco cores, aí você lucrou. Ah, só... Pula. Quando pega ali e pula, já é igual caviar. A dor desceu lá pra falar com eles. Ah, eu vou de T10. 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 Tirei... Tirei uma golpe, uma golpe tá bom pra mim. Tirei sete vezes. Em um mês de... Em um mês de boas seguidas eu tirei sete vezes, mano. Pedra de cinco cores aí é igual caviar, mano. Não, eu tirei sete vezes, cara. Três dias seguidos, nos três primeiros dias. Aí é bom demais. Aí é bom demais. Deixa eu falar com vocês. Eu tô derretendo essa pedra de luz aí, ó. Pode aquecer ela no forno? Rapaz, se vou... Eu sou um cara acumulador, né? Eu tô... Ou eu bebendo no marketing, ou... É porque aquela missão ali, ó, precisa de fragmento de magia. Eu só consigo derreter nessa pedra. Preciso de muito fragmento de magia. Não, pô. Que fragmento de magia você pode derreter o... É, cristal mágico selado, pô. É um KKK, bem baratinho. Mágico selado. Ai, meu Deus, velho. Eu acho que eu tô derretendo é isso, pra te falar a verdade. Cristal mágico selado. Eu vou ver só os pegos, eu chegar no primeiro aqui. É os cristal que você usa lá na bolsa, né? Porra, o DUN do... O DUN do... Cadô é cheatado, velho. Caralho. É porque o maio do pessoal não sabe cancelar o dash, por dirito. Porra, então. Até hoje eu não sei fazer essa porra, velho. A maioria fora muito deslizando. Outros não esperam o dash até o final, pode cancelar de novo. Mano, eu de Pegasus... Passo até... Às vezes passo de um T10, velho, eu passo. Porque os caras não sabem usar o dash do cavalo. Tem que aprender de tamanho, hein, velho. É, eu ainda não sei. Agora que eu pego essa aí, vai chutar de novo também. É... Você fala, é o cristal. Os cristal amarelo. Você vê, eu vou linkar na guilda aí. Acho que esse mesmo que eu derreto, eu falei... Isso aí, ele tá linkado aí. É isso mesmo. Confundi. Mas esse aí vale menos que essas pedras aqui, não? Vale menos, vale menos. Não, as pedras valem menos. Não, o cristal mágico negro, né? Sei lá. Mas essa pedra aqui não é pra pôr no artefato? Qual pedra que você tá falando? Você tá falando que você... É que nós pegou no boss. É. Normalmente essas pedras que caem no boss aí é no mínimo 5kk, né? Então é mais caro. Esse aqui é pra pôr no artefato, não é? É. Que isso, velho? Energia da criação verde, pô. Mais 70 dp atrás de 10 minutos. Tá, pô. O brabo mesmo é de dp, né? Pófino, anul, palgarçado. Para aqui, como se tem que fazer isso aqui. Olha isso, cara. Você não sabe nem o que ele tá fazendo. Se você não sabe, literalmente, você não sabe o que ele tá fazendo. Você não sabe o que ele tá gerando. Não, aqui dois. Não, aqui dois. Não, mas você não tem como você saber o que ele tá fazendo, exatamente. Tipo, tudo bem. Ele tá gerando ali, mas você não sabe. Entendeu? Você sabe o que ele tá gerando porque você sabe do esquio dele. Exatamente, mas você não sabe. Você não tem certeza do que ele. Mano, quem que inventou esse boneco, velho? Na moral, mano. Bicho, gigante e rápido, velho. Tudo bem. É uma chance muito boa. É uma ótima, tá ligado? E tal, mas... Mano, falando nele, a galera fala que tem uns que falam que precisa de dedo com burra, tem uns que falam que não precisa. Beseck é fácil demais jogar com ele. Até de Waking? Sim. Não, a Waking é difícil. Não, a Waking é difícil. A sucessão é fácil. A sucessão é a chance mais fácil do jogo. Eu acho que ela está aqui, não sei. Não, a importância dela é fato, tipo, jogar PvE mesmo, geralmente. O Zerker é muito fácil do jogo. É basicamente Expanded Spirit. Isso, e o Zerker é só o P2L. Ah, mas a Waking já é difícil, né? Ah, é o Zerker, o Zerker é a Waking e é mais difícil. Se você jogar alto nível com ele, ele é mais difícil. Eu vi um guerreiro, mano, parece também ser rapidaço, cara. Parece bater com o burro ainda, mano. E é difícil, tipo, você ver muito guerreiro. Eu vejo a mais classe mágica do que tudo. Eu vejo a mais classe mágica do que tudo. Eu vejo muito... Eu vejo muito poltenário, muito poltenómetro. Poltenário. Poltenário é cocaína. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho panabomizante com base no poltenário. Tem? Tem, cara, lá tem. Eu vejo o bem do YouTube. Cara, o que esses caras estão esperando? Não estão entendendo, velho. Gente, marcha, marcha. Ok, gente. Não demorou muito, não. Cadu desceu lá pro Recruiting. Eu não ia me montar a areia. Eu ia bater nela. Ah... Ainda bem que aqui não perde o cristal, porque não todo mundo tava na roça, mano. Todo mundo morre? Agora? E eu não vejo as Redzones por causa de uma batata. Aí é só melhor. Mano, na passada a minha Redzone foi... Ah, a Redzone não aparece pra mim. Então, na passada eu morri bem em Insta mesmo, velho. Apareceu, não deu tempo. E meu personagem não... Tem difícil aqui. Às vezes não aparece pra mim, não. E eu já tô no Remaster mecanizado, né? Eu também. Ah, 80 FPS, sim. É a que apareceu. Eu não sei se o pessoal, velho. Tem que os gráficos, quanto mais... Ah, na FPS, então, vai ficar a Redzone aparecendo. Ah, não. Eu digo em questão de merda, entendeu? Aí, ó. Láza. Ele mandou duas, viu? Nossa. Fiquei com... Nossa, mano. É uma pra fora, uma pra dentro. E eu fiquei com 20 e poucos de HP, não. Fiquei com 20 e poucos de HP, não. Sai fora, não. Ainda bem que eu comprei a função muito bonita aqui, senão, não é nada, pode andar muito. Vai morrer agora. Ai, sai da prender que eu tomei uma patada aqui. Para aqui, para a cidade, amor. Para aqui, eu vou passar a raiva agora. Para a rei delta. Opa, pulou. Alguém pulou aí. Ah, fui eu mesmo. Tirei um pântano. Mas vai ter cacá. O que eu vou fazer aqui é bosta. Chato. Ah, não. Olha o dinheiro. Olha essas barras de ouro. Morou. Olha aí, que beleza. Viu? Tanto. Minha, ai, que estourou, filho. Nossa, bom demais. Quanto que eu valho esse negócio aí? O preço não tem que aparecer aqui. Vê. Pedra tampa do fogo. Corrupto. Mano. Mano, pera aí. Mano, pera aí. Mano, pera aí, mano. Acordou o quê? A capução acabou, viu? Oh, eu tenho um bagulho desse guardado e não sabia, velho. Só do sua parte. Não, mano. Ah, não sei se. Eu tenho um bagulho desse aí e não sabia. Guardado. Eu vou comprar. Loucura, mano. Dano extra em humanos. Caramba. É, em 2017 era bom, mas hoje... Não sei nem se é ousado isso aqui. Deve ser pelo preço, velho. Ah, galera do PVP, né? Olha o Tog aqui, ó. Olha o Tog. Tô com o Char... Tô com o Char... Que eu jogo a de Ordem. Tô ninjinha, saudade. Esse cavalo aí camuflado aí, mano. Da mesma cor da grana. É, tá da mesma cor do chão aí. O cavalo é preto aqui. É aqui pra mim. O seu, que você tava montado. É a cor de terra. Olha o Tandinha pescando, velho. como é que está o canhão? não é que não, agora não é agora não esse bug ainda funciona ainda? botar os outros no barco e levar rápido por meio da água passar no meio da cidade você fala? isso o pessoal está na barzinha do lado eu faço isso ainda até hoje eu pego a jangadinha eu venho aqui assim na bordinha e tiro o pessoal que está pescando e joga lá no meio do mar e joga lá no meio do mar que filha da puta aí ele tem a opção ele tem que te calar desativar a embarcação mas a maioria não faz isso não você só vem aqui, passa aqui e leva todo mundo embora não é que hoje o barco é acessível para todo mundo mas você tinha que ver lá em dois mil e pouquinho o pessoal fazendo isso aí sofrendo tá ligado? não esse aí é o cúmulo também da alergista né mano? pelo amor de Deus deixa eu contar aqui depois é que você pode não você pode não confiar seus bons sem preocupação porque é uma zona oficial de trade que foi o presidente da guia de magia na hora que eu fui ver eu estava lá em oklua mano eu só sempre alguém não marca lá o negócio de embarcação aí o cara é levado tentaram fazer uma vez comigo só uma vez só mas eu peguei no alto toda vez que eu vou parar de jogar eu pego a jangado e passo ali em velha pra tentar tirar o cara pescando mas só os cara que é ligeiro por qual motivo cara? é pela trollagem velho vai lá comprar a poção mano porque daqui a pouco não vai poder eu tô com o próximo indicado tá ela discorde a minha irmã eu tô velho acertei na classe de primeira mano ninja vai brabo eu falei pra você mano eu falei pra você no primeiro dia que você veio pra cá eu perguntei pra você você lembra que eu perguntei pra você mano qual que é seu estilo de jogo aí você tá lá mano curto umas espada tá ligado e tal não sei se você tá me lembrado o corte é de dedo mano precisa de dedo ali ó você tem que ficar movimentando toda hora mano você ia gostar muito do o warrior a wiki não tem a gente pra dar um narrativo com eu não mano falei que igual de espada não foi outro player ué foi outro cara eu não falei igual de espada eu jurava que foi você Tog eu perguntei qual personagem precisa mais de dedo o ninja é e depois sei não hein também as dúvidas sobre o ninja em segundo lugar eu tenho minhas dúvidas aí eu tenho minhas dúvidas entre sorcerer por exemplo eu não vou falar não porque eu tava já tá mas ela tá mais fácil que hoje em dia e eu não fui pvp com ela mas mas no meu ponto de vista eu acho que não vai ser tão tão difícil assim não é porque assim mano antigamente quando o ninja veio era que nasce deus do x1 do jogo entendeu ninguém matava ninja no x1 assim ambos mesma gear etc hoje não hoje não tem mais isso não quando ele veio ele tava muito quebrado meu deus do céu mas ele por exemplo se você não ficar atacando skill cooldown o ninja away que eu falo você cai mano você cai fica invisível eu tô acabando de bugar dizendo uma classezinha desgraçadinha não mas você pega outra classe por exemplo você pega um amagou um mago tá com skill leaf fica protegido de boa agora o ninja se você não fizer uma rotação toda hora pode eu lembro que a temer também tá ligada era uma que nasceu nossa mano oi oi aí fala que até hoje é meio oi 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 a oi 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 a oi oi as 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 para fazer a ração aqui mas é que tipo assim ela só uma já enche tudo olha quanto que eu tenho dessa e pesa não tá no inventário de família vai pesar e olha lá na família e você põe aí não pesa não eu não sei se vai dar para de mexer e eu sou empregada e aí pega o ctg aí e lá na bandeirinha E aí e aí e aí e e se eu tenho assim 50 dessas é um por mil da ouro e vai ser quantas bala o momento sempre pega assim Olha, eu estou um pouco ocupada, diga-me o que você quer! Escolha nível 3... Ó, é 2 canhão. 50 bala. Aguardem na escada? Por que na escada? Tadud, já estou aqui embaixo. Tem que pegar a quest ali, hein? Que encana. Ó, o Mip mandou eu... A Dula. O que? 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 Você tem que sair fora quando o tornado caia. O que? Não tem a missão aqui não? Não tem a missão desse bicho não? É, pô, só você ativar ela no O, né? Coloca todas e aí aparece a missão. E o boneco tem que estar acima do nível 20. Não, a missão... A missão aqui da Lontra, a do boss. É esse mesmo que eu tô falando. Roberto O, tá tudo ativado. Não apareceu nenhuma missão? Não, tem várias missão aqui. Qual que é a do boss? A do boss eu tô no NPC aqui, ó. Liga. Não tem. O Jorge já tem. Level 3, amor. O meu só tem o diário. Então você já fez? Já fez três vezes ela? Já, mas tem mais de uma semana. Então acabou, pô. Nunca mais? Nunca mais. Pera aí. Pera aí. Ai, 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 ai. Quer fazer, dry? Que legal. Hã? É tão difícil, quer fazer, dry. Qual a missão? É tão difícil. Como é que eu vou fazer pra você? Vai, vai. Eu tô aqui no meu PC. Hã? Você senta aqui. A missão não tem como eu fazer. Você sentar aqui, oi, vai dar na mesma. Essa missão é de matar o boss. Então, mas você não vai matar, vai. Pô, eu tô aqui, oi. Ah, tem. Faz filo aqui, ó. Vou mostrar aqui. Mano, essa personagem deca é muito massa, mano. Não, não vou mostrar agora não. Calma. O que você... Vem aqui do lado, do meu lado. Não, vou ficar com a minha frente. Não, nem não. Tem que fazer filo. Aí, depois anda. Tem que ficar perto da rocha ali, pra você poder esconder. Se ficar longe aí, depois... Eu tô aqui, ó. Mais pra lá direita. Perto da rocha. Um pouquinho mais pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Afar range aí, vai na última, ou entra na região. 4 esqueredam, 6. E depois até o buff durar é 3 esquerdo e 1 direito. Agora, agora, vai. Vai encher, 1, 2, 3, 4 x. Um, 2, 3 direito. Um, 2, 3 direito, um, 2, 3. Direito, um, 2, 3. O outro... É pra encher os 4. Primeiramente 1 esquerdo, não? e não até nos outros para encher sempre esquece tá com a direita com a sala tudo mas vocês só fazem isso depois de entrar na região para mim faz antes de entrar na região do boss ah tá não for para entrar vocês fala tem pouca gente aqui já entrou caralho é quem tá mesmo você vai na última aba lá aí vai ter o campo aí você coloca entrar na região eu mostrei canhão e dá para mostrar por cima pega o canhão não fecha a água tá direito pausar e fecha que o bala esse é para fechar o e aperta F5 e colocar a bala aí você colocar vou colocar eu coloco 20 só coloca menos coloca a mic e agora você aperta F1 não fecha a água e agora você vai estacar o tiro aí ó e é juntar até quatro e segurar não é só clicar e que eu cuidar lá dentro você fica apertando não é Rafalou ó a venda F1 e aí f1 óí o bicho vai estar três chico esquerdo vai deixar no três e aí você vai esperar eu voltei e aí do bicho para carregar a força máxima tá isso aqui é a força tem que carregar agora espera agora não atira mais a força que eu vou segurar ó tá vendo a gente na força e o azul é onde a bala vai e agora é só esperar e não era que chegar não o pessoal vai falar aí é para tirar e no começo quando ela aparece ali não tá mudando ainda não tá vendo isso aqui é o burro aí quando você quer acabar aí você vai fazer de novo vai encher quatro agora é sempre o três vai tacar um dois três direito um dois três direito enquanto aqui e aí o leão tá me dando um susto oi 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 sim eles vão entrar eu vou só esperar acabar aqui o período que eu tô de rio aí quando eu sair do rio eu falei que eu vou chamar eles de que é rio eu chamo cada rio é esse que a gente tá como o membro temporário de outra aqui é que mudou o cima da rio já você não tá interabate mais vai aí do negócio E aí um bom 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 quando acabar aqui o Rio não sei que horas que acaba hoje agora hoje 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 é 1 e 10 daqui amanhã se não me engano é curta aí por hoje é depois assim normalmente é 10 e 10 no momento hoje eu te namoro não se paga eu vou precisar que o arte passa uma boa é o boração pode o jogo o chama mip até vai passar depois que o balde já tá nascendo m e pp y é isso eu pedi aqui o outro é GDI awake o galera quando for espera ai não atira não pode atirar ainda não agora pode botão direito até o final o botão direito meu Deus do céu pô até agora o nosso campo é mais rápido né velho podia ter sido melhor oi 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 o oi 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 o calma vem 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 tem tempo você costuma vir de ré mano talvez vim de frente fica mais perto da porta vem não vai morrer o pessoal vai se matando, deixou o canhão aqui ali não tem que estar bem rente a pele ele deixou o canhão aqui e ficou assim olha aqui o canhão, onde está? no meio do trem que eu vou sair o cara fica de role play, ele é o serenda, do canhão, do seu queijo agora eu falo ou não sei? não sei, depende quantas rolas eu achei que báblio o botar ele sentou eu não vou pegar o canhão não, botar ele andou para o canhão já deu com direito? tu não tinha enchido os 3 não? eu tinha Ah não, não, não iria com direito não, não pode, sem buff, é só contar com buff que Ah não, não iria com direita Não, pode esconder Não, pode esconder Conecte Calma Conecte É porque tem o cuidado de manhã Não vai mexer Se o cara... Ah, acho que vai morrer Olha, não morreu Para Acabou o bala Está sempre zerado Até agora Não entendo Você está fazendo errado Não, não Está fazendo errado Por que seu canhão não enche nada Olha lá O que você está fazendo de errado aí Não Não O dela não enche os trem lá Que é para encher Ela está tirando com o botão direito Não, tem que dar 4 tiros com a esquerda É, eu expliquei Só que ela está apertando o direito toda hora De novo ela apertou direito Caramba Amor, qual que é a dificuldade de sentir 4 Não, você não tem buff Você não está apertando x Eu já desenhei no papel para ela Não adianta Vai dar para frente Vai dar para frente Vai dar para frente Vai dar para frente Vai dar bom Teve um dia aí que tu me matou Eu me matei Oi tu Eu sempre mato Eu me bloqueio Cabuloso Vai embala aí no canhão Contra Vai lá na bala Só pouquinhos Eu acho que o nome disso aí é CNH comprado, tá ligado? Falta na verdade Vem ele porque ele estava chanhando Que que junho Não, não Mano o único bode embala Que eu não fiz com a guild Qual a dificuldade de sentir 4 aqui Porque você não entra Cara, tem quase 40 minutos para fazer o canho E ainda não deu certo Beleza Metei umas 3 vezes aí É que se não souber realmente da gente É então Foi o dia que ficou sem vaga Eu falei, velho, caralho, eu não quero fazer o tempo com esses caras não Aí por uns 40 minutos eles estavam lá do chai, white, white Aí passam uns 40 minutos, valeu galera, não deu certo hoje, mas na próxima Pior que a gente tem um AD ação de ir Agora você vai apertar 3, vai dar 3 quadradinhos, aí você pode tirar o botão direito Aperta o botão direito da hora sem parar não O Khan ele é o melhor em pessoa de root, eu fiquei mais grande de coisa boa ou não Acho que em questão de, acho que é, tá vendo? Acho que em questão, não é, em barra de ouro não é muito a mais que os outros não, mas é Agora ele tem uns drops aí que ele pode dropar que é forte, né? Vou dropar o Khan, olha a bala com o direito, acabando com ele Caralho, ele dropa o Khan, olha a bala com o direito Droga Caralho, eu tô esperando aqui Vou largar o Khanh Hum, velho, tô de coçada, né? Cara, como que dá tempo dos caras, os caras já, já subiram no barco já pra ir no barco? Não, não, tô de coçada, mano, como é que eu chego lá no slide, velho? Caralho, é isso? Pode andar com ele também pra frente Ah, velho, tô de coçada e eu tô nadando O Mito mandou mensagem Com o Khanh, é isso que eu sei? Fábio Quer de puxa, na busca? Tô, não Ah, eu tô de alt aqui Eu também Eu não preciso Pode puxar, velho Alguém quer? Eu quero, eu quero Eu mandei na hora Vai pro Serenja 2 E... E... Manda X no servidor Beleza Quem quiser aí, só falar Ah, mas dá pra pegar a Carolinha aqui também, acho Acho que cai de boca Dá pra ir, mas... Pra puxar é só apertar um botão aqui Vai puxar a espada, nem ruindo o Andrade? Não Não Vou puxar, tá parado dele, que eu vou fazer não O meu zack, o do XQ sem egg aqui XQ sem egg é foda, velho Opa O Mila Mila Oi? Deixa eu te falar Vocês... É o primeiro charge de vocês? Não Ah, tá Porque ela falou que ia graduar Eu falei assim, não faz isso não, faz isso não Faz isso não É que assim Igual eu expliquei o ficador Eu não sei muita coisa do jogo não Porque a gente é meu marido Tipo, ele sabe Mas eu... É porque tipo Se você ficar graduada É bom isso Pegou pedra Uhum Faça o nome de vocês O nome de família de vocês no jogo, Mila Pro Atch aí Tem que entregar a missão, né? Que ele vai recrutar vocês Porque Tem que ser da região 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 Eu mando... Aonde? Hum... Pode mandar pelo Discord Tá deixando ver Você tem que vir fora Manda no privado, Atch Eu mando no... Se quiser... Se quiser vir aqui no Seren de A2 Aí é só mandar um X no servidor ali Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Como é? Aqui ó... Seren de A2 Vai mudar de servidor... É... Seren de A2 Ah não, servidor Isso Vocês dois vão pro servidor Seren É... Pegou a missão? Aí manda um X no servidor... Seren de A2 Vai mudar de servidor... É... Seren de A2 Pessoal... Alguém que tá aqui vai precisar de carona ó... Eu vou... Eu vou... Eu vou... É o último... O bar... Mito Eu vou mudar... Eu tô procurando na loja o negócio de mudar... É desse... Onyx? É... É desse... Tá manda aí... Uhum... Agora tá faltando outro... Ele tá mudando... Ah beleza... Vamos lá... Ou você senta monu... Vem, raça ta aqui... Tirar a mão e a chave... Andar uma para trás... Nada de servidor não... Vamos lá mesmo... Não vira... No chat de servidor... Ah não... É o que sou novata aqui... Na você não... Ah... Ah... Chave você não quer ficar... Éço... Veja que... Ah... É issoioica Sim... Ah, ele tava todo perdido, é o do chat... Vou ter a droga Aí, vaza aí. Aí, pronto. Alguém aí ficou pra trás na carona aí, gente? O Atch eu puxo com a bússola ali. Qualquer coisa eu puxo com a bússola também. Se quiser eu puxo ali. Aqui tá sucesso. Vou botar a mãe do meu personagem do seu. Eu gosto de personagens grandes. Você gosta de personagens que você é? Vai ficar mais difícil de se ver. Eu tô gravando. Marzão é nisso. Tem que jogar de Bsaker. Bsaker é gigante. Grindo hoje, acho que grindo muito. Grindo, dei bastante. Dei uma sorte do cão ali, né? Primeiro é o clítico. Vem aqui em trocar. Vem aqui em trocar. Vem aqui em trocar. Quando eu falei, meu irmão ficou muito forte. Tem um único baú lá. Não. Hoje eu vendei. Aí, tá vendo aqui? Por 150 e eu só troca isso aqui. Que aqui é o que atrás que nós tínhamos. Ó. Vem aqui ó. E tem esse aqui ó, que além de vir a roupa. A mãe vem mais tarde. Deixa o maus aqui. eu fiz a dg deu bom e aí eu fiz o bom de guilda agora é atópico ó esse é com o gold para poder comprar martelo em cada um tá quase eu vou comprar martelo e uma hora eu saio mesmo ó mas esse estragem é meio ruim velho o que a gente ganha porque vem mais de xp de não sei que lá os que a gente ganha no jogo mesmo da ataque speed e outra coisa lá eu acho melhor mas esse ataque speed cara isso aí é potencial entendeu isso aí com dois golpes em pvl você maximiza é mais dois é do nível é mais dois é nível é por isso que não estava aqui a dica do você falando meu personagem tava fula sem buf sem nada é por causa desses itens então mas tem como pegar com os golpes que tá falando essa roupa premia são quantas opções tem é essa a o prêmio ali não é de escolher aquela ali é que tá escrito ali só a do ninja por exemplo é a naru sawa é como que ela é não sei eu vei aqui olhamos se quiser ver como é que é isso vai lá e aí vai lá e aí você vai lá no não vai lá e agora o aerosauá e vai por as armaduras a rapaz e as armas e aí acho que as armas vai ser pegado hein a do ninja é massa achou achou digita achar assim errada mano mano assim é um combo de música pensa bem a blackstar pen é 3 mil cacetada eu imagino que deva ser mais ou menos nesse peak ai depende né porque ai você digite traje e o nome é mas a dead pen é várias parcelas mas a odd god também são várias parcelinhas tipo assim acho que não necessariamente porque acho que vai ser ou igual da armadura ou um pouquinho mais pera de tiro rachaxi eu tava achando que deve ser na casa de uns 3 mil acho que vai ser na casa de uns 3 mil vixi caralho cara é esse dia não acertei eu me peguei debaixo do barco aqui eu parti assim do do 3 você pode tirar entendeu pode ser pode ser ai tem aqui as outras lá também eu usei a forma da sereia aqui no barco mano olha o que aconteceu olha a cruz tu entrou dentro da cabine velho ela é muito de alta cara eu não sabia que existia por as outras aqui se quiser ver o Cadu tinha mandado aqui o Cadu tinha mandado as outras o Cadu o Cadu o Cadu tem tem o Cadu a diferença de mob não é tão grande entendeu é 500 móveis a mais só e aí eu só vou deixar 51 se não der problema para os caras da aliança é 50 por 51 é assim o bagulho era assim que é quando se faltar a vaga com botar o pessoal para configurar o combinado né 50 tem como pedir para fazer a sessão colocar só mais um só para dar essa mas você vai ser mais mais bicho para matar é só fazer a limpa aí do inventário é de boa agora tem uma galera que esse prazer agora tem uma galera na igreja que dá para poder matar junto é a não você pensa e decide a ditadura né lembra então é porque pô a gente vai fazer isso para que a gente vai ganhar mais não por isso é então você pode usar tá tem um livre de três você ganhou a gente vai ganhando ele vai tá a gente tá só que é o dobro que você vai fazer vai abrir os baú 45 vai para 70 e poucos é quase o dobro é quase vai estar perto dobra 90 vai estar ver matemática meu deus então que você arredondar e porra carai para arredondar 5 vezes 2 e 70 e tá bom velho tá gente pode ficar com 51 pode ficar grande por enquanto mas na hora lá se precisar eu tenho que tirar pegar aí eu sei pelo amor de deus então que você sai cara tá tirando né não é possível é mas não vai precisar de mais um começar que pico aí não é possível cara quer virar marketing por eu não sei se engajou e aí tá mal e aqueles os irmãos que tava por raipada no início lá também sumiu né eu já coloquei normal é eles pararam lá e o livro já falava que tinha um tempo meio corrido já não sei se eles animou olha só se o cristal quebrou amor também que não ia conseguir jogar um mês aí por exemplo eu vou jogar fora e não acontece eu tô usando é esse faz parte esse aqui tem que fazer que você tava fazendo aqui negócio lá pode usar e aí pessoal treino treino ao grind só terminando de cozinhar aqui não é eu pedi o brinca um pouquinho e aí 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 e não é eu vou pegar a café a não sei mas esse quem dela tá muito feia e aí e qualquer em dela do bagulho e não tô do jogo mesmo o prêmio o outro brilhante eu não ia usar o traje que eu tenho lá de 150 já né aí o cara do livro aqui da amigo é igualzinho eu ganhei essa aqui na real né velho e cadê Eu vou fazer um clique no P10 aqui Usa o Renato Agora eu já abro esse trem aí, pai Não, eu vou ter que buscar o cavalo lá em Valência ainda Bora esperar o tempo dele Vamos, o vibe tá boa, cara Tá boa pra quem? Oxe, tô te falando Confia não? Confio, confio, mano E aí, Talo, o DG do trem era lá, bora Calma aí, calma o cavalo primeiro Não, Adriano, você já fez a sua DG Agora vai ter outra DG, Adriano É Preciso de 25 selos, moço Se der um DG, vamos no turismo Vai, vai fazer, vai fazer Vai, coloca o pé, mano Aí é maldade, fi Maldade o que, velho? Olha Quest de guild pra fazer Tem o que? Quest de guild pra fazer, mano Não dá pra fazer ainda, mano Como não, cara Então não acho que... Ai, coroa, mano Ainda tá de híro Aí tem outra punta aí, pô Acho que eu pego esse DG? Você pegou? Ah, quem sabe? Cê gosta O cara tem que procurar milagre É a procura de um milagre Procura de um milagre E antes do horário Que a gente tem quest pra fazer Ah, a gente ia fazer DG de trem Não Ah, a gente ia fazer DG de trem Ah, a gente ia fazer DG de trem Você guardou isso aqui tudo, ó Material? Não Dos meninos lá Não tem IPT fechada, não? Tom Não 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 sei O Alan quer ir E aí tem que ver mais um aí Mais um ouro também tem que ir pra mim Alguém quer aprender vai fazer na temporada mesmo, né? Uhum Seu irmão falou que vai De Shai Shaizinho da temporada Aí, tacaram o buff aí do herói Caralho É o volume É Ou tu vai tudo, se arrumou bem pra ir tudo, vai mesmo Acabei de lembrar Tinha que tinha DG dos moleque, se não tiver PT fechado Ah, é verdade Eu corri aqui em Naga do Deserto Ver se eu pego algumas coisas, que minha volta tá aqui Mas vocês vão fazendo temporada, né? Eu não posso ajudar, porque eu não tenho nec na temporada Não, mas já tem gente Da PT de ensinar Mas já tem já Se o Tavo for eu, o Tavo e o Anderson Já é o suficiente Ah, se tivesse faltando alguém eu ajudava Só vou dar o clipe do cavalo antes aqui Qualquer coisa eu tô linda Então, deixa o Tavo clicar o cavalo aí E aí vai eu E aí, cara O fio sobrou pro Rodrigo, velho Porra, mano Caralho Caralho O Rodrigo falou que prefere ser crucificado que fazer DG Qualquer coisa, menos isso Eu quero perguntar se uma coisa é boa Tá vendo? Tô vendo? Isso aqui Não que todo mundo tem que pegar Mas assim, é muito bom Porque se você não tiver os mascotes full T4 ainda, entendeu? É conta nova dela? É empregadinha essencial Eu já volto Empregada sempre é bom Empregada nunca é demais Tem quantos empregados Na conta Treze, doze, onze É Pode pegar ali então A caixa de contrato de empregada É uma parada que eu recomendaria E tirando isso Deixa eu ver Aí vai depender Às vezes o FS ali Você vai precisar Troca de arma Entendeu? Uma coisa Esse acessório aí Mas Isso aí é coisa que Não tem porquê Tipo, não tem pressa pra pegar Entendeu? Dependendo do que você precisar Aí você pode pegar Na necessidade ali Entendeu? Agora uma coisa Eu vi que você tem a Tafu PST4 Você tem que fazer a missão pra um deles Ficar tier 5, tá? Um deles se tornar o Alpha E aí ele vai buffar todos os outros Exato Eu vou entrar no Tafu PST4 Meio Vitamina Ele que sabe Ele que sabe Ele que sabe Ela tá tuvala? Passa aí Você tem encontrado o lugar certo Se você procurar Se você procurar Tafu PST4 Você tem que ser consciente Que você pode apenas Tafu PST4 Mas tá aí Ele entrou Vai ser como se você tivesse 5 PST4 E R5 Entendeu? Sim Então isso aí é uma prioridade pra fazer Então isso aí é uma prioridade pra fazer Um número PST4 Que vocês não podem esquecer Tem que ativar essa passiva dele Tá, tá fazendo o que? Que rola de ficar desativo também Eles estão no T5 Tá, você vai ajudar Só depois que você fizer Só depois que você fizer Ah, tá, entendi Tá Aí vocês vão escolher Um pet que tem uma passiva que vocês gostem Entendeu? E aí você põe Você compara o cara Eu tento Leão Pensa Então Desse Então E aí você bota O PST4 E aí você bota O PST5 A gente precisa de upar os outros pra tier 5. Onde que a gente vai conseguir os patchs pra fazer o rank 5? O rank 5? Como que você vai fazer? Você vai comprando no market ou vai, né? Esperando, pegando de evento, essas coisas. Provavelmente no próximo banquinho... A velocidade, a moeda de escudo. A velocidade. A velocidade. Tá, no caso a gente queria aqui no T4. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei o que, mas eles vão ir no O em sugeridas ali, tá? Vai apertar O pra abrir a lista de missões. Vai em missões sugeridas. Sugeridas? Aham, e aí ele tem assim, é... Mascote e motivo da briga. Apontar mascote alto, eu falei, ó. Suporte aventureiro de 1.60. Ah, acho que eu fiz isso. Apontar mascote penúltiplo da liga. Sim, sim, achei. Aí. Aí vocês vão fazer isso aí, vai ter um custo de mais ou menos entre 600. 900 e 900 KK, tá? Pra você apontar o mascote alfa ali. Mas vale muito a pena, por quê? Porque vai dar um boost ali de 15% de velocidade, entendeu? De velocidade e coleta em todos os mascotes. Tem que fazer as três daí. É, é uma linhazinha de quest ali. Entendi. É rapidinho. É meio que pegar o material, entrega pra galera, fala com os NPCs e GG. Mas é que, eu acho que eu já fiz isso. Só que eu preciso de pet pra ficar upando o meu pet. O meu pet tá o quê? É, você precisa ter pelo menos um tier 4 pra isso. Deixa eu ver se eu tenho. Pra conseguir o pet, pra conseguir o pet tier 4, você vai ter que ir comprando pets no marketing. Eu tenho dois... Eu tenho dois rank 2 e um rank 3. Então, você tá te faltando pet ainda, entendeu? Qual que é a missão? Você vai botando pré-compras no marketing e vai juntando os pets ali pra tentar upando eles. A missão, qual que é mesmo? Tem método de upar garantido e tem o método, né, que você vai clicando um por um. Aventureiro nível 60, motivo da briga, alguma coisa mascoteal. É, isso aí. É o... É no O, em sugeridas, nível 60 lá, suporte aventureiro. Vai tá lá, apontar, mascote, entendeu? E aí, a primeira linha de quest, a primeira é motivo da briga. Primeira quest da linha. Aventureira, nível 60, família aí, ó. Essa aí? O dela tá assim, família, maior, inventário. Ai, isso aí... Ah, isso aí é do inventário de família. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Procura um homem que tá assim, apontar, mascote. Eu achei, ó, Cade. Aí, beleza. Essa eu já fiz, porque eu não tenho. Só um pouquinho. É que eu nunca, tipo, nunca gastei com nada. Aí, como tinha os outros bonecos aqui, ó. Tipo, ele tem mais pra pegar. Já tem um pedacinho da pote ali também. Não, aqui, ó. Tem mais pra pegar também. Tem coisa... Ó, você tem um pedaço da pote, um do lobo vermelho. Você tem qual já? Da pote. Não, mas não tem nenhum ainda. Olha lá, o pedaço da pote, um do lobo ali, ó. Não, é o pedaço que ele fez, é no outro. Não, não, é o inteiro ali, ó. É o... O item roxo ali, ó. De lá tá Cron, lá esquerda tá Cron. Deve tá aqui, ó. Era um amigo meu que tava fazendo, mas isso é um ano atrás. Eu não sei. Isso aí, isso aí. Você pegou o inteiro dele, ó. Isso aí você já pode fazer uma poção infinita pequenininha. Tá aí, não? Não. Conversa, né? Não, de hp podia ser desse jeito, né, velho? Não, essa é da hp. A gmp não é desse jeito, porque senão... A gmp só gosta desse jeito. O Musa não ia fazer mais nada, tipo. Não, Musa, tem umas classes aí que não ia fazer nível 2, entendeu? Ah, mascote, multita briga, viu? O Musa ia voltar só cortar lenha, é sacanagem. Passou mal sete vezes, sim. Ah, isso aí. Mamma mia. Ai. Será que eu vou grindar, né? Eu não consigo tirar agora. Que ódio. Toma o que? Tom que eu ativei o negócio da placa de vídeo aqui sobre a posição de desempenho e tá em cima do meu mapa e eu não consigo tirar. Alt-R. É o que? NVIDIA? É. Alt-R. Saiu. Nosso time de despedida. Nosso town é pequeno. Vão um dia mais amigas. Disco, disco. Ai, eu tô indo lá ficar o cavalo, hein? Meu boneco tá pegando fogo. Bora! Bora! Pegando fogo! Vai passar, vai passar. Aqui, amor. Vamos pegar a bússola aqui no meu Musa. Vamos pegar uns buffs aqui também. Vem para a Velha! Escolhe o nome Adriano, se você que é carregado e passa cavalo, escolhe o nome! Pombos alados! Pombos? É! Alados! Que isso? Já passou, já passou! Já passou! É o nome ético! Vou lembrar de pegar a buff! Você tá clicando no cavalo? Eu falei! Eu falei! Caralho! 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 Foi com um clique? Não, foi o oitavo clique! Oitavo clique! Meu Deus! Fala isso pra mim não! Falei oitavo! O nome tem que ser épico! Muito cagãozinho! Caralho! Upa esse bicho aí! Vai ter que pegar a guru pra upar ele! Ele fica vermelho! Que esquisito! Tem como mudar a aparência! Vai lá mudar a aparência dele! Tem como muda-se! Você vai lá! Caralho! Tem como transferencia aí! Não, tem o branquinho lá em Odraga! Então, a vibe estava boa! Eu tava no posto mesmo! No posto nem o posto! O posto é esse bicho! Desculpa! O armadouro! Ah, obrigado, eu vou usar Usa eles e a pedrinha de estela, tá? Deixa rodando Você ganha 300 de maestria Nossa, esse cara é carregado demais Não, peraí, deixa eu voltar pra cá, na moral Oh, espera aí, como é que eu compro animal aqui? Deixa eu ver Mano, o Shor passa um item hoje com a minha cal O Heitor passa um F7 P, que você tá falando? É isso, P, é isso, é P Peraí, já vem aí Tem que puxar tudo Nem com 7 skills Não, não, ele tem um monte de skills pra aprender ainda Ah, tá Deixa eu colocar do O cavalo, o Pegasus, ele tem 27 skills, se eu não me engano 27 ou 25? Caralho, muito bonito Como é que eu compro pet aqui no mercado? Ele acabou de fazer o Pegasus Peraí, deixa eu colocar o Ah, o Pegasus dele não sabe nem pular ainda É, o Pegasus não sabe nem pular ainda, tá ligado? Bota esse equipamento nisso Eu tenho dois T9 e um sonho Ah, então Peguei os dois T9 já pra isso Não existe nenhum animal no mercado Não, 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 não Como se fosse nível 9 e nível 10 É ela que tá com os itens? É, os itens, eu tava com o Pegasus Que tinha os itens melhores, tava nela E do Rashi, tava os itens merda, tá ligado? Ah, tá Eu não ouço isso properly Pior que eu só tenho quatro Até quando eu ando vendo empregada Mano, eu... Os meus T10, o Unicórnio eu peguei sem cupom O Doom eu usei um cupom ou dois E o Pegasus eu usei uns quatro Mano, dá pra fazer 100 Mano, eu pegaria uns cupom aí pra garantir Mano, eu não gosto de um pra cavalo Mano, aperta aí Quatro velho Quatro é pouco Se der merda, quatro é pouco Não, mas é qualquer coisa eu deixo ele parado ali Eu quero nem saber, filho Qualquer coisa dá uma cachadinha, hein Ai Deve um Y ou um B Não dá pra ser com a energia do porcel, Tau Não, tô ligando Você não tem não, sobrando? Avonço Ah, né? Vai ver Vou escolher um dos dois lá Qualquer coisa é uma roça merda Você não pode Pode ser só Qualquer coisa não tem Qualquer coisa não tem Três é trinta horas Não vale a pena de todo mundo, né Eles estão, pantera muito forte aqui Sai daqui Ahn, não, não Corte o céu É... Energia do Corte o céu Apesar de que eu acho que o servidor tá com experiência, né Cavalo, você deve cavalo Contra o F, cavalo Ele tá no momento certo, tá Porque o servidor tá com experiência de vida, cara Ô, como é que eu faço pra conseguir uma empregada? Eu tô precisando Só tô com... Um pouquinho Alguém sabe? É, eu preciso uma empregada É, eu preciso uma empregada Opa, né É, eu só vou ter a vida Vai tomar um momento Vai tomar uma empregada Eu vi uma empregada Fala, ovo 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 é pra fazer Ou você pode entender É, eu só vou ter a vida É verdade Que isso é muito forte Eu vi uma empregada Tem uma outra que eu fiz feio do cavalo lá que é de uma hora que era pra ter. O de Corcel, tu pegou a energia do Corcel? Peguei, peguei. Pegou a refeição de Calda da Pedra? Peguei. Cara, o que é que tá faltando aqui, velho? Pegou o Chapleto de Lara? Peguei. Ahn... Só isso. Até tem peitinho, não é? O que mais? Cara, tá faltando uma coisa dele que é pra XP mesmo. Isso tá no armazém de Raider, velho. Aquelas comidas aqui, XP de vida aqui, ó. Sabe aquele livro de 10 horas? Aquele pergaminho de 10 horas de up de cavalo de 10%? Ah, eu tenho. Ele pomba com a energia do Corcel, viu? Tô ligado, tô ligado. Tava selecionado aqui já pra usar. Pegou, pegou. Eu acho que é isso. Caralho, hein? Tava logo a Sérgio do Graça com tudo. Espera aí. Isso aqui? Hum... É... Toma justo comigo. Pior que quando você foi clicar, eu aprendi a respiração aqui, velho. Faz o pico. E aí, Cavalo? Vamos correr? Pior que eu tô ficando assim com o Fit, velho. Pior que eu tô ficando assim com o Fit, velho. As primeiras ele nem vai usar muito, não. Vai começar a usar depois do level 20 mesmo. Porque é o tempo que ele upa, ele... É. Ele curta. Você tem aquela marca da montaria? Aquela marca também... Aquela ajuda pra caralho. Que marca? Que marca? É, pedra de gravação de montaria. É, e a skin... Se você tiver... Não, não, não. Eu tava ouvindo. Ah, a skin tanker. Eu não sei. 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 Que por cento de chance a mais de pegar... Acho que é dez por cento de pegar... A habilidade. Pega, filho. Esse teu 10 agora. Manda a parte. Entra. Agora eu quero ver se vai ganhar corrida mesmo. Falou que era o bichão, não sei o que. Manda a parte. Pera aí. Acabei de passar os dedinhos. Eita, aí sim. Caraca. Boa. Um safado, velho. Pera aí. Deu quantos cliques? Foi no oitavo cliques. Top. Tem pt por aí. Aqui não, tá bem. Aqui não. Deixa eu voltar lá terminar a quest lá. Acho que eu vou comprar. Aproveitar logo que eu tô com essa desgraça de cavalo. Vou aproveitar logo pra comprar os mandos já. Um pouco mais na maestria. Não sei nem se influencia a maestria na real, né mano? Sim, influencia. Os mandos do Kaiho e a Mila quando entraram na guild já? Sim, gente. Você entrou também? Você aceitou? Eu tô na guild já. Acabei. Prova. Se tiver qualquer dúvida aí, qualquer coisa assim, mano. Qualquer coisa mesmo assim. Mandar pergunta a cada segundo, pode mandar pro Adriano aí. Não, beleza. É isso, tem que ir lá no ponto. Tá fora do ponto. O Cadu cobra 10 aeropics cada coisa aí. Tá aí, a gente tá marcando. Isso aí. Pode perguntar, mas não é só streamer, mas não é só mercenário que nem é xuxa não. Não dá, ele tá no ponto. Hã? Eu tô no ponto, não dá. Ó, aqui é o ponto. Caralho, ele falou assim, mano. Vou te mandar um pix aí, velho. Não tá no ponto não, olha lá o mapa. De novo, ó. É aqui, ó. Outro ponto. E... A porta aqui. Tira a arma. Tá difícil, bigode. Eu compro uma peça. Exatamente, ele falou exatamente isso. Exatamente. E aí. Obrigado. Foi dita e feita, mano. Vamos lá. Cadê o outro? Acerta aí, né? É, meu amor. Ai, dobrou. Era isso. 4.4%. Ai, mano, que rolê e consegui esses selinhos, velho. Falta 15, mano. Falta 15, mano. Tá, só eu queria fazer o DG? Bora, tem que... Cadê o... Tem que ver com o Alan de Jesus Santos aí. Não é pra matar esse... Aí é o Drax, né? Hã? Sim, é o Drax. Quê? Não é pra matar esse, não. Eu acho que vou deixar esse cavalo da esse jeito. Acabou de chamar, hein? É? Nossa. Acabou de chamar, hein? Eu compro o treco lá e vê. Dá uma olhada como ele fica. Aí você sente a vibe. Caralho, hein? Que se... Olha o desenho, hein? Tá vendo? Seu personagem, quando você tá aqui... Aí, quando não tá aí, cai. 2B. 50k, cara. Não. Não, é 50k, cara. Aqui, ó. Proteção. Tá sem proteção. De novo, proteção. Esse não é derrubar. É 50k, cara. Pra trocar o cavalo. Aparece? Mano, eu acho que é 2B, mano. É 1B. É 2B, pô. É caro. É 2B, rapaz. Ué. O Adriano que sabe, né? Olha o Adriano, véi. Mano, eu não sei que eu almocei, mano. Você quer que eu responda perguntas difíceis, véi? Perguntas difíceis. Adriano, quanto foi o seu último cavalo? Literalmente o terceiro cavalo que ele passou. Sei lá. Por que meu cavalo... Eu grindei, tinha o dinheiro na conta, eu troquei e foi isso. Tá ligado? Não pensei em nada, não. Ué, mas onde é que eu faço pra trocar isso? Aí, ó. Mano, onde é que eu vou... É, Odraxia, NPC... Eu acho que, se eu não me engano, não é não? Fran-cia. 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 Pode mandar parte, mano? Pode. Mano, eu acho que, se eu não me engano, é alguém dos estábulos. Um dos estábulos. Deixa eu ver o nome dela. Ah, é... É... Bibliotecária. Pra pegar a boca. Nossa. Boa pro meu amor. É lá perto da... Caralho, eu sei onde que é. Lembrei. Mamãe dano. Eu lembrei deu dor, calma. Lembrei como é que eu chego. É lá perto da rainha. Daquela região ali. Foda... Atravessa aí. Atravessa essa ponte aí, velho. Pra dentro da cidade. Como é que escreve o nome dela? Eu posso botar na pesquisa aqui e ele olha no meu mapa. Aqui tá Fran-cia. Fran-cia? F-R-A-N-C-I-A. Fran-cia. Deixa eu trocar de personagem aqui que não deve... Calma aí, calma aí, tá. Volta aí, volta aí. Volta pra ponte ali. Calma aí, tá? Eu tô vendo o cara chegando aqui. Eu tô vendo o cara chegando aqui. Sempre que eu upei seus pets, tem que arrumar pet. Tem que apertar os minis. Como é que é? Um pequeno shopping não tem, não. É, não te deu nenhum pet, não. Fica aí, cara. Não sei. Como é que é isso? Ó, vai. Vai seguindo essa... Sobe essa estrada aí. Ah, tem como comprar um pet por milhas, não tem? Tem. Olha o mapa aqui, ó. Tô vendo. Tem como. Tem que pedir os meninos aí. Pô, acabou. Acho que eu já comprei pra vocês. Oi, oi, oi. É, eu fiz a missão aqui do... Ok, ok. Marquei aqui, já. Tá vendo? Não, deixa de sapo. É que eu fiz a missão aqui do pet, né? E... Aí eu terminei. Só que... Tipo assim, eu não sei o que fazer agora. Você tem um pet x4, né? Não, eu tenho... Não, eu tenho... Não, eu tenho... Você não tem nenhum nível 4. Não. Na verdade, eu não sei. O pet aí é só pra quando você já tem um nível 4, entendeu? Ah, sim, mano. Quando você tem um nível 4, aí você pode pegar e fazer a parada. Dá pra comprar qual? Sem kk. Sem kk. Sem kk. Sem kk. Pode ser o... Os verdes, Cadu? E dois B, cara. Aqui, ó. É registro, né? Hoje, por exemplo, eu vendeu o pet aí. Eu vi o pet parado no mar. Mas vocês vão pegar, pô, sei lá. Pega aí o Alontra. Bota a pré-compra na Alontra ali e deixa, entendeu? Olha aqui, eu coloquei no mercado, aí eu vou na aba registro, né? Deixa eu ver. Não tô vendo nada da sua tela. É porque só tem dragão vermelho. Registro de camelo marrom. Não, não, não. Item de pérola. Não, pera aí. Ah, mascote. Item de pérola, mascote. Aí, ó. Mas tem zero de tudo. É zero de tudo, mas acha um aí, por exemplo. Palontra, entendeu? Grifo. Esses são mais comuns de vender, entendeu? E deixa a pré-compra. Borducho. E esses aí vende direto, mano. Tem um vídeo aqui, só que o vídeo tá em inglês, cara. Mas eu vou mandar. Aí, ó. Você é bem mais estilo, hein, velho? Bota a ideia de se transformar na forma branca dele, ó. Deixa eu só colocar as armadilhas. E como é que faz esses bichos, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vou pegar o link aqui. Eu não lembro onde ficou o mandeiro. Que lindo, velho. Vai. Com esse cavalo, velho. Que bonito, velho. Que que é isso? Moleque, é porque é muito diferente você ver um player andando nele e você tá andando nele no teu PC vendo direto o gráfico inteiro. Que focado. Oi, oi. Olha se a... Fazendo favor. Olha se a... Amor, depois vem pra cá. Olha se a... Olha se a Georgia... Hã? Eu tô indo. Olha se a Georgia comprou a que ele pode comprar por milhas. Eu esqueci como é que é. E tem um pet que você pode comprar... Tem um pet que você pode comprar por milhas. Olha se... É, por milhagem. Olha se ela compra... É, tá em milhagem prata. Aí procura ali o Cucu. Evento Cucu. Tá escrito. Acho que eu comprei pra ela. Onde que é a milhagem aqui? F3? Ah. Tem ali na categoria tem milhagem prata. Faz do laranja. Aham. Pra achar evento Cucu. Agora você scrola aí e procura aí. Tem um que tá assim. Evento Cucu. É um passarinho com um ovo na cabeça. Eu tinha um pet a mais que ela. Não sei por que. Ah, show. Ah, não. Vem. Tá sold out. Ah, já comprou? Hum. Eu fiz alguma missão que eu tenho um pet. Agora eu já tinha comprado. Acho que eu já tinha. Tá sold out. Então procura aí. Dá control F. Vê se... O dela tá ocupado. Ah, eu deve ter ocupado com ele. Não sei por que eu tenho um pet a mais que ela também. É. 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 E tem como pegar uns 5 pets por missão. É. Eu peguei só um. Hum. Não. Tem na rola sugeridas ali. Tem ali o mascote, a poeira, o mascote amigo, não sei o que lá. Companhia. Tem ali as missões de companheiros, não sei o que quer. É. E aí você tem lá uns que ia com missão de uma funk, mas eu acho que eles fizeram, se não me engano. Que ela meio que acompanha a missão da história ali. Fugindo, não sei lá. E aí E aí E aí E aí Nesse baú que tá guardando me ato Nossa, mano Não tô botando isso aí, velho, que eu acabei de fazer aqui não O que que cê fez? Joguei um B no lixo Literalmente Sumiu e desapareceu na minha frente Esses bagulhos do artefato errados aqui, mano Aí na hora em que eu vi que eu fiz errado, eu cancelei, tá ligado? Cliquei pra tirar a pedra Eu não vi que era destruído Não é assim Cara Acontece Acontece, acontece Assim vai Ai Quando é assim, mano, tem que ir no ferreiro Ele vende a extração de pedra ou de luz, entendeu? Relaxa mesmo Todos nós já temos cagadas pesadas A gente já fez cagada bem mais pesada aqui, velho Agora sempre que aparecer mensagem aí, cê vai conferir É, beleza Mano, eu tava com um cavalo T8 por céu, upado na raça Aí eu fui resetar a reprodução de montaria e reseti a montaria E aí Ai, cara O ladrão ficou muito triste com essa porra, velho Eu acho que eu fusei, velho Fiquei, mano Porra, deu mó trabalho pra fazer Beleza que é um trabalho, pô Mas tu foi animadaço, tipo, é um T8, cara Ai, cara Tá tirando também Pô, mas ele tava com 30 aqui, tipo Com coisa Com coisa Eu pensei que tinha mais pedidos cliques, tá ligado? Era um miséria Se pegar, tinha 7 senos que é, pô Mano, mas desanimou, velho E foi com esse cavalo, filha da puta, que eu fiz o Pegasus, cê tá acreditando? É lógico, mano É lógico Caralho, velho Porra, que tristeza, velho Então é isso que acontece Eu tô esperando um momento de glória, velho Vai ficar hoje, cara Vai ficar hoje, cara Eu dei pra ficar 3 nomes, hein? Não tem pra hoje, cara Pra hoje eu só tô fazendo merda aqui Eu tô fazendo merda aqui Não faz não, não faz não Deixa eu tentar aguardar minha sorte pros dois próximos cliques aqui Caralho Não consegui ficar de boa não, mano jm, não faz não É mano, um B aqui é 5 horas minha, cara. Tá maluca, porra. Ah não, eu vou fumar o vazeiro ali, vamos. Caramba, vou. Parece que eu não fico do viciado dentro da sala. Tu morri não, amigo. Tu morri não. Por quê? Eu sofri maluco, literalmente. Por quê? Deixa eu fumar meu pendrive, cara. Ah, por que que você, em sério, nicotina nessa bota? Eu sou burro, mano. Eu sou burro, mano. Eu não tinha viciado nisso, se eu não tivesse botado a porra da nicotina. Mas não adianta, viu? Eu, teve época que eu já fumei isso aí. O que que acontece? Eu falei assim, ah, vai, vou pegar um sem nicotina, com 3% de nicotina. Você fuma, deu vantagem de jogar o trem fora, velho. Que é a mesma coisa que nada. O BO é a nicotina. Infelizmente. Você pode comprar essa nicotina pra você ver. Você vai soprar a fumaça e vai fazer que merda é essa? É, exatamente. É, só que aí o problema dele é que agora ele fuma com nicotina e ele tá estragado e parece que tem nicotina de cima de nicotina. Só que o problema é que ele respira mais tempo com a boca nesse negócio do que sem. Aí é foda. Isso aí mata, velho. Ah, mano. Ele não precisa morrer, velho. Isso aí é... Mano... Eu trabalhava na academia, velho. Eu ia lá pro banheiro. Tomou essa merda. Tem desafio no outro lado aqui também, velho. planiva no outro lado ali. É. Aragada né... é a feiticeira não tem um ataque assim que a manda um tem para frente puxa de volta e aí é a do Magnus dela o Magnus é a senha tá então você já pode se menina lá no espírito negro e vai ter uma missão com o nome do Magnus para você fazer olha eu fiz isso com ninja não é a herança do abismo a coisa que eu li e você fez a missão principal que você já ganhou agora todos os outros personagens você vai pegar tudo dentro da missão chamada herança do abismo a Georgia também vai ter que fazer então não não mas a missão então é só você falar com o espírito e ele me dá um livro ah então vem cá ó e fazer isso pegar uma skill nova não é um skill é pra trás é dela você bota o apre oi e lá coloca uns para trás e ver é na pré não na pré é a sua sucessão né que você tá jogando de away a sua... eu de away você pode colocar na bala da balança a sua... muda, tá o quê? o dano desse skill na sucessão ou na pré muda? não, não muda raban e Magnus muda por as skills não muda se a sucessão é... Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Pediu pra eu chamar o espírito negro Tá ligado? Qual é o nome da missão? É herança do abismo Espirito negro, missão Vai ter lá Magnus Herança do abismo Ah, como é que tem isso? Magnus, saudades de velha Né, também Mano Você já pegou a missão no ninja? Meu, tem iluminação do abismo Essa né Iluminação do abismo, então deve ser É, eu acho que é essa É, essa mesmo Vai nas principais Tá nas principais Pela Magnus, saudades Jorge, eu não tem por quê? Ela fez o Magnus Meu Deus Que Você fez o Magnus não? Que não, tava de mim Que você, eu, seu João É O Magnus é aquela que vai pegar armadura bem no Então, ela Ela tem no personagem dela se não me engano Deu livro limpo? Não Mas o dela tem uma do Magnus assim Saudades de velha Ah, então acho que ela não fez a missão do Magnus não então Como é que ela não completa? É só ativar a missão, a primeira missão do Magnus? Você não me engano? Ah, mas você viu o que fazer? Não, Magnus, talvez Volta pra caçar essa missão aí pra eu ver Aperta oi Aperta oi e ativa todas as missões Ah, tá Ó Tem Magnus Não, a primeira missão do Magnus é saudades de velha Eu fiz todas Ela fez nesse personagem Ela fez nesse personagem e eu fiz em outro No outro É, então vai ter, Magnus pode fazer em todos os bonecos Só que aí pra pegar a skillzinha lá do Magnus Ela consegue Esquipar e pegar a skill direto É, vocês tem que ver lá no outro Se tem as quest É, vê lá, vê lá se fez no outro Eu vou acertar Ah, eu ganhei um negócio de manual de habilidade Vei Esse manual de habilidade é pra todos os personagens? Não, esse aí você vai consumir Você vai pegar no caso do Magnus, né? Você tá falando? É Não, eu tô falando no Armog lá Arm Strong Ah é, sim, você usa ele fica pra conta Tem skill que eu preciso Garra das trevas Garra das trevas Entendeu? Vê se ela manda na aula Não manda Só tem que tá na pré pra usar, né? Merda Não, faz igual ele falou Coloca na barra Pode colocar na barra Pode colocar na barra E ela troca automaticamente E usa a skillzinha Tem que fazer Mano, eu tenho certeza que eu tenho um Um preset de up a cavalo, velho Um preset de treinamento de cavalo Um preset de treinamento de cavalo Mas esse cavalo aqui também é um Como é que olha? Ó Não, principais Parece que ela não tem Magnus É Não Eu fiz Mas eu não tenho Eu fiz com N's O Magnus aqui dela não tem nessa conta aqui Então se tivesse feito só que ela não tem Odilita Odilita e nem o Lukita será que você conversou? volta pro outro personagem lá deve ser conversado nem só não, mas vê se ela coletou tudo bonitinho além do espírito negro é, não, pera, pera chama o espírito negro aí nem diálogo tem, né? não tem diálogo não nesse personagem ela pegou a skill lá do Margin eu não sei, qual que é a skill do Margin? deixa eu ver, aperta K aí desce desce, desce acho que não, vamos ver olha a minha onde é que tá peraí, só limpar aqui ó, tá? minha filha aí fiquei antes das habilidades secundárias aí se ela passar o mouse em cima da ski vai ter ali, a habilidade precedente herança do abismo em amarelo na skill, é pra identificar dá pra identificar assim deixa eu ver herança do abismo, não tem ela não tem ainda? hum no espírito negro não tem nada na parte de missões, nem nada é que chama o livro? deixa eu apertar o CTRL F aqui pra ela herança do abismo deve herança, tá bom ah, não sei se o livro ah, eu tenho o livro tá no inventário puxa aí que não tô direito peraí, capim é, tá aí já no seu inventário tem muito baú é pronto, aprendeu pronto, agora provavelmente ela vai voltar lá no outro personagem e vai ter liberado a missão, igual você pegou agora é que need a saber mais tranquilo agora? 1 e 2 e 4 mas, siga aí o que não tem que jogar agora? essa skill não é tão forte assim não, ela dá o mesmo dano que o meu altz e altx, e meu altz e altx é insta mas ela cura, eu altz e altx também cura essa max cura muito, você recupera os estilhaços e além disso, se você quiser fazer uma firulinha ali com uma altx, você consegue retencionar ela essa spear é muito boa eu acho que é uma das skill de margens, uma das melhores skill de margens é a da soca ih rapaz, aprendeu o drift daqui a pouco eu posso usar o cavalinho não vem a dor hacha, sim, você é boa não a dor hacha, a dor hacha a dor hacha eu não lembro, que a dor hacha, que a dor hacha o que? a ha, a magnus dele é aquela que reúne os tornados tá, tá, é o patrocinado esse cara tá te ensinando ai vê se você tem agora um expert de negra tchau caralho caralho adivinha o que veio aqui coletando a fazidinha o artefato eu falei, quando vi algo que eu ia dizer eu falei, quando vi algo que eu ia dizer eu falei, quando vi algo que eu ia dizer que eu ia dizer que eu ia dizer que eu ia dizer o rodrigo não tava querendo esse tempo inteiro dropar o artefato de maestria ali, né de life skill adivinha por que? porque só que ele achava que os bons de life skill aquelas pedrinhas e os bons de life skill só podia colocar o artefato de life skill pô, ele descobriu hoje que não era assim um mês jogando, mano caralho um mês jogando mas se você me perguntasse essa menina ia saber não eu nunca fiz life skill nesse jogo e a pista aí era agora que eu jogo esse aqui desde o começo, tá ligado? eu abro aqui meu negócio de life skill ó, o meu máximo é artesão 8 tá no inventário já ó, você tem o livro, é você que não usou agora aperta cá aperta cá aqui ó, Lady Alpha antigamente antigamente no jogo quem é mais antigo no jogo vai saber antigamente tinha uma riche entre quem grindava e quem fazer lá skill tá vendo dá pra te fazer nenhuma coisa por vez? ó o personagem é só eu? é skill? mas sabe o que que ela faz? não, ela quer ir não, ela quer ir não, ela quer ir tem que ler aqui ó comandela pra mais direito você acompanha na barra também que é troca peraí peraí oi jota, essa skill aí do rachaxim essa skill que você pegou agora do magnus sabe aquela equipe aí sobre um monte de tornado? quando você usa essa skill do magnus essa skill reúne os tornados no ano que você usou skill ah ah, tá legal então qual que as outras tornados? eu acho que é uma coisa Lady Alpha não, é essa mesmo, ela prendeu já pronto, você coloca na barra é, você vai ter que clicar e ver aí são quantas skill tem tornado mesmo? como é? são quantas skill que ela tem tornado? não não, aqui em volta os tornados é uma só teoria é porque se fosse a sessão tem mais, tem mais skill ah, não entendi você tem 3 skill que sumou o tornado na sessão é? aí fica um tempestade danada ah, quem tem rinite sai de baixo é é então coloca na barra mas é porque ela é de pré né olha olha tem que colocar duas na barra qual? acho que dá pra colocar na barra também as duas? é, acho que dá na barra eu não sei não sei colocar ela não não é essa? não é essa? como é que... ela nem sabe o que ela tá aprendendo mano não é porque eu jogo é despertar não jogo é você acabou de pôr skill ainda não é que eu perdi se você joga ou não joga as duas tanto essa quanto a outra é isso? então se der pra colocar as duas na barra fica mais fácil de usar porque você sumiu o tornado com um e depois já usa o outro pra juntar eles é não consigo trazer ela é então pra você juntar só tem que trocar pra pré apertar o C né pra trocar o que você pode fazer? você pode colocar outro skill na barra que troca pra pré entendeu? e depois aí você aperta shift F a skill dos tornados já troca pra pré a skill dos tornados já troca a skill dos tornados já troca tipo a... o espírito e a al acho que é a skill dos tornados não, mas ela falou que... ela tá falando aqui que a skill do tornado não tem como colocar na barra como é que vai trocar? como é? aqui reúne os tornados eu não sei mas a dos tornados tem tempo você sabe o nome dela? porque eu jogo a despertar eu não sei mesmo cara é Lady Al ela não tem comando eu não sei o nome não não, Lady Al é o que aprendeu agora é o que aprendi agora não é que é o que chama o tornado você tá... você tá com uma ave aberta aí? vou abrir se abrir a live eu consigo acho que falar é lá 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 peraí que eu já vou olhar essa foi a que eu consegui agora eu quero que traz os tornados sobe um pouquinho sobe um pouquinho essa aí é que traz suspiro de aula ali é então eu não consigo colocar ela ah não essa não é aquela eu acho eu acho que é é? não qual é? ah não sei agora passasse suspiro de aula suspiro de aula suspiro de aula suspiro de aula na direita a Jean ali ó Jean suspiro de aula na direita que? é essa aí arrasta ela clica no ícone dela e arrasta é esses aí são os tornados ah então ah deu esses aí somou a neutra é pronto aí você vai apertar você colocou no 5 então você vai apertar 5 simulou o tornado depois o 4 ó simulou o tornado agora apertar 4 então nós vamos juntar e vamos virar um tornado câmera ah agora sim é era pra ter virado é porque não tinha bicho só que depois você vai ter que colocar um skill na barra aí que vai volta pra pré pra você não confundir ou você aperta o botão de troca de arma aí só tem o próprio o próprio o próprio o 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 que você tem que fazer o que você não pode trocar assim olha ele troca lento tá pro lado para frente é troca aí você pode usar os outros que eu da pressa eu sou bem né vou colocar mais fio ali na barra o convite no r que é pertinho aqui ó eu não coloco no rf não é o f já usa o mesmo rc já passou já passou aperto 3 a tua volta não tem comodo não isso você passou a sua só para mim hoje eu aconselharia a você já distribuiu muita eu vou arrumar depois aprender a jogar na irmã você vai colocar essas aí para fazer mais coisa é dificuldade aumentar o nível o negócio aqui tá meio que você vem cá lá para o outro eu tava aqui irmão olha eu vi todos os caras aí e não não dei o cara tá batendo uh a mila e não Ah, tô escapatendo. Acabei eu tava comendo a 7. Quando vocês jogam com a classe ou vocês jogam nos dois? Na Waken e na sucessão ou não? Eu tô jogando no principal e na Waken. E vocês tem quantos deslotes lá de habilidade ali no K? Preenchidos? Tem todos, mano. Tem todos? É porque é a conta normal, quem não paga é só dois. Não, pera. Ah, não. Tá, tem um 3 ali. É, porque tipo assim... Não sei se no meu caso dá, porque eu vou muito PVP, fraga. Aí eu preciso deixar uma PVP, uma PVE. Cria outro chá, pega o cupomzinho que tu ganha nele. Tu joga com o seu personagem e muda nele dela, é teu tio. Que cupom? Eu acho que é na temporada. Não sei se eu tô falando besteira. Tu ganha um negocinho de aumento de slot. Tem 7? Não sei se eu tô falando besteira. Aham. Tá essa pedra aqui? Tô vendo. Não se usa não, mano. É, quando eu clico na... Ah, essa aqui. Ah, essa aí pode. Pode deixar ativada, porque a sua quebrou. Dando é melhor. É, você pode mexer nesses atalhos aí. Tem botão demais. Deixa eu deixar mais esse. Tem botão demais. 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 Mano, achei que fui eu que liguei o YouTube. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Faz isso pra cá, ó. Tô todo. Tchau, gente. Vai ser um lugar simples. Ele acabou. Comprou o C não ou mandou de fato? Comprou o C aí. Ele acabou. Ele acabou. Ele acabou. Eu vou continuar assim. Ele acabou. 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 Tinha nessa confusão. Eu tava vendo. Você fazendo os furacão. Mesmo sem que o gráfico. Como ruim? Você viu eu fazendo alguma coisa? Como ruim? é isso aqui que não está fazendo ajuda que ele chama grindar né que é o fazer isso aqui vai te ajudar a pegar isso aqui não sei como não tá do bom isso aqui é o pescar eu vou fazer isso aqui que se prende ele e aí O que é isso? 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 o cara que mais tava lá deixa eu ver esse vídeo aqui é de sul americano tem atenção e aí 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 Tchau, tchau. 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 Então é, talvez tenha sido um azar só meus, tá ligado? Porque eu não fui na CG passada e na retrasada a gente tá fazendo isso castelo, tá ligado? Talvez foi o nosso e eu não notei, sei lá. Mas pô, não fui só de pitch untado não, apagando o turno inteiro do flunk querendo trepar, tá ligado? Mas tava top kill e tudo. Esse rapaz que tá top kill aí é tudo do flunk, tá ligado? Mas querendo arrastar os cara lá da base deles e o Max não queria tirar um V1. Então, charge car the left. O cara da Fulsa... Pai muito forte no BIO. Tá ligado, tá ligado. Vai fome. Tem um Kr work aqui naitta pra agrotação, Tá ligado. Será que você acertou a hard e só o fome da joga? Assim, eu realmente acertou a verdade. Saio de casa de novo, tomando dinheiro, cês compram aí e eu apareço Não aguento aí não, se eles, tipo, falaram de novo Mano, quando você é a pessoa que faz, você vai ser dentro da pessoa, é o primeiro que ele fazer É, porque também é bom ele telefonar ele pra gente fazer aceleros direto pra gente fazer a gente Se quiserem inventar a gente de casa lá, eles aviam pra gente fazer Eu vou fazer pra clicar aí onde fica Tá todo mundo passando alguma coisa hoje É um lado até Até PSP roubou hoje Eu passei já, cê tô melhor Se tem melhor que eu trai, cara, tô se ruim tomando O Art passou a igualdade da Shai nele pro Pain O Art passou a igualdade dele da 1x2tap e o Art, o 8x1 passou o sol da Shai pro Pain O Art passou um bad test do Copain, falei É Cê tem que contar essa parte também É Ah, e dentro da PSP tem também, né, mas tem Tem a PSP do Copain também, falei ontem, eu tentei 5 vezes a minha volta e falei Ah, alguém passou uma arma 3 hoje Ah não, foi ontem, foi por aqui Eu tô na camineteiro, que O que? A mãe teve a minha? Que velho? O Bruno passou pro tri ontem e eu deu a dar em 8x1tap Pelo bagulho né, Draco? Eu não sei se eles falam, não sei se eles falam Eu não sei se eles falam É nada ou não? Eu não sei se eles falam Eu não sei se eles falam Eu não sei se eles falam Eu lembro. Tá aqui. E um pra dia pra caralho. Me mexeu. Vamos lá. Vem vida com o Yasuke aí. Não, não posso. Vamos lá. Vai, não? Estou vendo? Ah. Vida de trabalhador, CLP. Ah, tá. Ah, mãe, é do meio. Antes do CLP. É, não. Estou zoando, mas... Eu sei que você é na CLP. Eu vou ser CLP muito. Ah, depois. Ah, é que você falou do LUTO da Ruta. É, porque ele até falou direito. É. Domingo. Porra, mãe. Posso te dar nem um dia de descanso, não, Yasuke? Pô, o domingo é sagrado ali, tá ligado? Não... Ah, mãe. Eu tento... Não, pô. Pode falar com a graça. Sei lá, é que eu tenho... Eu estou com muito tempo. Eu tenho que agilizar, tá ligado? Afinal, ainda não me pergunto. Tá me rolando. Gorda. Foi. 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 Não. Estou vindo, sei lá que eu vou te retirar aí, mas... Desistir do Sock, na moral. Pô, estou na pouca... Peraí, estou errando. O Duneco vai ficar um bicho, pô. Ah. Já... Nossa. Não. Na capada, é. Não, realmente. É porque a capada, a gente quer que ainda funcione. Então, pra massivo, a Sock... Eu acho que é um dos... Se não, um dos melhores clancos é a Sock, tá ligado? Não, não é que é nerd, pô. Aqui todos os classes perderam. Poderbuff de evasão. Ah, é né? Peraí. Eu vi só das duas, então. Olha aí. Não, não, não. Mas... É. Todas as classes perderam isso, pra balancear a nova vazia e tal. Aquela de... Porcentagem aumentada. Mas se perdeu o quê? Aquela... Aquela porcentagem ali que aumenta. É... É... A redução do dano no PVP. Ou seja, quanto mais porcentagem, menos dano, né? Exato. Exatamente. É, então... 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 Talvez agora pra esse meta aí... Que meta não, né? Pra essa mudança na evasão, a DK, se eles não tem esse jeito que tá, é... Sobressai muito, tá ligado? Ah, bate, bate. Ah, tá bom. Eu acho que talvez seja por isso, né? Mas esse negócio de de golpe de evasão e tal... Que eles tiraram... Eles, tipo assim, diminuíram todas as classes de de golpe de evasão. Tiraram todos os de DP da maioria das classes. Que ia deixar só se tem escudo. E... Aumentaram os de precisão, tá ligado? Ou então a precisão varras e tal. É por isso que deve ter mexido no mundo que fica lidando da DK, né? Porque... O boneco é meio bizonho na precisão. Aí, cara, é capaz de eu bater em evasão sem... Ter acesso só de previsão, né? É... Ah, não. Eu te indico essa mudança nessa evasão. Que ele... Tanca? Ah, então... Tipo assim, cara... Eu fiquei mais de animação aqui contra o Stryker. Tá ligado? Pois é, pois é. Ah, até ele garantiu você pra você tanca também, né? Mas... Não sei como é que vai ser isso aí, não, né? Não, mas sabe o que é bizonho? É bizonho? Não. Ah, só porque não vem o jeito que ele vai superar uma dúvida. Então... Eles tinham que mexer no dano dela também, né? Então... Bom... Ou diminui... Ou diminui os dois. Sim. Os dois. É... Mas ela também tá o dela. Mas ela também tá o dela, né? Que já vai ter o dano dela. É... É... Não só dela, mas... É que tava lá, ó... O problema da sorte é que ela já sofre agora. Mas pra essa mudança, outras classes que não sofriam, sofriam com a sorte, e outras que vão começar a sofrer também, tá lembra isso? É foda. É... É... Acho que o moço não é assim. É... Usa talvez a meia também. É porque a meia realmente ela tem muito dano, tá ligado? É... Nossa... A melhor... Aquele ataque ali, ó... Batei... CK... Ele é maio... Pô... Não sai rasgando, velho. Então... É esse aqui. Ó, velho. O que? Secessão. Secessão. Secessão é bizarro, velho. Aquele tipo de Kela. Tá dando pra cá. Ou eu acho que ele... Ele volta pra frente lá também, viu? Sai barra dano, né? Nossa, ó... Que bizarro demais. Dá muito barriga... Já tem barriga. Começou, ó... Começou com a América. Já o pão livre na primeira despesa, filho de uma puta. Com depressão. Mas se esses cupons derem aqui, eu vou... Eu vou deixar ele guardado. Até ganhar mais de eventos. Nossa... Eu quero ter essa classe nova, né? Mano... Pelo barulho do... Que vazou ainda, das skills... Eu tô achando que ela é uma classe negra, tá? Parece... Não... Parece ser uma classe meio história. Tipo... Não sei dizer, tá ligado? Faz uma animação lenta... De samurai, tá ligado? Exato. Tipo aquela skill do ninja que ele guarda... É... E sai aquele cortezinho... Bela ninja, tá ligado? É, Samanta. Então... Parece que ela escreveu tanto que eu sei. Eu senti essa vibe aí, entendeu? Desculpa. Ah... Sei lá, velho. O sonho é muito sinistro, né? É... Tentar definar como ela escreveu. Não, então... Ah, sim. Mas entregue. Eu sei que entendo, entendeu? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É, não é que é... Cheio de canção nessa coisa. Vou descansar mesmo. Vou descansar mesmo. Não, eu acho que... O boneco... Tem tanta cidade, né? Que é assim, enfim. O boneco é obrigado a fazer toda... A animação que é só... BK-Wake, eu acho que é assim. É... BK-Wake nem é obrigado a fazer todas as animações. Não, tem um canção. Tem um monte de canções que é assim também. Que é muito massa isso, cara. Aguarde. O que é Azel? Tá ligado. Então... Por exemplo, a Mystic. O da Azel tá visto que é sucessão. A própria... A... A... A Ranger Awakening, por exemplo. Mano... Tem umas animações de skills que são muito lentas. Dá pra cancelar e tudo, beleza. Mas... Tem umas animações de skills que são muito lentas que você não cancela. Só que... Olha que roubada. E quando ela tá fazendo animação, ela vai superar... Aquele... Aquele cunho da Ranger pro lado. Que dá o botão dele ali com... Você pega o próprio lado e pro direito. E ela vai ter um pulinho na praia. Que é in-frame. Aqui, se você der dois insta... Ele vai cair dois insta. Tipo... Um, dois, dois. Não sei nada. Mas se você der o primeiro. Ela vai dar um pulinho. Aí vai cair no chão e dar uma picadinha. Então, você bateu, voltou. E é in-frame. Aí depois você dá o segundo com o belay. E você vai triplicar o que é in-frame, tá ligado? E é uma... Ela é uma coisa meio bizonha, tá ligado? Isso, mas... Ela tá mais uma coisa, ela dá o dash. E a gente tá escondida de... ...não dá a aguiinha pra frente, né? Isso, e tudo isso é estranho também. Nossa, mano, mas ela sai meio estranho, mas você só é filmado ainda também. É, mano. O TP dela, tá ligado? É muito acertado, mano. Aí ela ir pro lado também, é meio estranho. Os dash. Tá não. Só porque ela tem animação de... Quando ela vai te levar também tem animação. Igual é paciente, aí já ou ela... Pro lado ela muito agacha, assim, com alguma coisa. É porque o que eu vou... Eu não ligo muito se o boneco é pegado, se o boneco é leve, se ele é rápido, se ele é liso. O que eu quero saber é se o boneco é fluido, tá ligado? Uhum, é. É por isso que eu gostei de tentar Mega Sucessão na época que eu joguei com ela, porque o boneco é muito fluido, é muito liso, tá ligado? É, porque é um só boneco mesmo esse boneco, é um bisneco. Você faz qualquer coisa com o boneco, a transição da skill pra outra é tudo, mano, tudo suavinho ali, tá ligado? Não é aquele negócio travado. Os dashs dela são liso. Mandar o sal me dava vunia, velho. Tipo assim, eu ia ter que dar dois dashs pra frente, tec, tec, aí eu dava pro lado, tec, 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 e... Mano, o que você gosta? É, mano. Tá me agoniando também. Não. É, é boa, é um dash bom, aí tudo beleza, mas, tipo assim, visualmente não me agrada, tá ligado? Eu tenho uma dúvida aí, eu só queria dar a sort. Eu tô pensando em manter a sort pro massivo, depende de como ficar aí, tá ligado? No caso, tu vai jogar massivo, né? Quem tá só fazendo sua boss de guild. Aham. Mas, porque a sort realmente é boa no massivo, tá ligado? Ela é muito boa no massivo por causa desse negócio, né? Ela tem muita capacidade de entrar, fazer o strike e sair. Mas... Pra um V1, essas pequenas escalas ali, tipo, 2v2, 3v3 ali de rua... Sei não, velho, porque... Sinceramente, a gente já tá confundando. Ah, velho. Eu acho que deveria ter realmente três links, velho. Uma classe que tu casa e duas que você escolhe pra PvE e PvP. Sério, mano. Que tu casa? Então, porque eu tava pensando na Mystic, porque eu já adoro blindar Mystic Awakening, velho. Acho muito da hora Mystic Awakening. E, tipo assim, a Mystic Awakening, ela é suprindo duas coisas, né? O PvE, que eu não gosto de fazer PvE de sort, porque ela toma muito dano. E... Eu faria o PvE de Mystic Awakening e x1 de Mystic Acessão, tá ligado? E jogaria a sort, que seria pra dar uma brincada ali, tá ligado? Por que tu não pega a Ranger? Não gosta, não? Da Ranger? Eu gosto da Ranger, só que a minha vida é evasão, né, filho. Se a Ranger rodar com a evasão, eu penso, mas se não... Eu acho que ela funciona melhor com a evasão, velho. Então, funciona melhor com a evasão, mas atualmente ela é uma merda com as duas, tá ligado? É, o fato é que ela não funciona bem, tá ligado? Exato. Ou eu diria ela assim, BR, ela tranca zero. A evasão, ela tranca 5%, tá ligado? Então é uma merda com as duas, pô. É. 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 Eu mesmo, da Ranger, a Atene, é que... É que... Tipo assim, ela não é tão safra quanto a sort, tá ligado? Tipo assim, de esquivar de dano. Se você vai jogar contra o Strike que tá rotando full super armadura ali, dando dano de CC, a Ranger ela rotaciona muito super armadura, ela é muito protegida, sim, mas ela vai levar muito pela super armadura também, tá ligado? Então o meu medo é exatamente isso. Tava danando. Exato, tá ligado? Mas eu tenho esperança que eu com a super arma agora tá rancando um pouco. Mas a super arma dela não vai mudar pô, é isso que você não tá entendendo. Mano, eu ia te perguntar isso também. Que eu li lá os bagulho e falei, cara, eu não achei a Ranger. Não, Ranger, Sork, muita classe ali que vai voltar a super arma não vai ganhar buff de redução pô. É só pro Strike, é Mística, é Zerk, Valkyrie, é só a classe que precisa, pro Guerreiro. Só a classe que precisa. Só a classe que precisa. Eu acho que ele não vai ganhar redução de dano na super armadura não. Aí, calma aí, isso não vai ser universal não? Qual cara? Não, não vai ganhar nada, são duas classes e outras não. Algumas mais que outras. Tá ligado ela aí em cima. O do Zerk é 500%. Viu? Correu vários. Vão ganhar 25%. Ah, isso eu ia mudar agora. Qual é o Zerk? Não, é problema não é classe, pô. Isso que é bizarro, tá ligado? Vamos dar o cristal. Tipo assim, é pra as classes de ação. Então, se eles tivessem falado que, tipo assim, pô, vamos dar essa redução da super armadura com as classes de DR, beleza. Porque as classes de evasão não precisam porque ela vai as razões do ano. Dá pra, tipo assim, você engole, engole seco, engole seco então. Só que aí eles vão lá e colocam o strike de Michigan na brincadeira, pô. Literalmente, os bonecos build é vazão e tem a derrota que a caça é na lá. É um boneco mais tempo que eu vi. E aí, né? Vão ganhar dos ideais, tá ligado? Tô vendo esses clientes lidando da super armadura aí que eu não entendo pra ela. Dizem que ela deve ter meia, né? Vai ficar mortal, pô. Não é? Eu acho que é universal que eu sei, né? Não, não é. Além de mudar daqui de classe pra classe a quantidade, não que todas as classes vão receber. Mudaram a quantidade da vida também, não é? Ou não? Não, na vida não. Porque eles mudaram a regeneração de vida e recuperação de recursos e alguns skills. Tá, mas isso aí é meio de boneco dele. Não, isso aí é pra todo boneco. Porque como o LF Hit só vai diminuir, então por exemplo, o estilhaço da sorte vão ser os skills da pré-NK, né? No alvo. Ele é recuperado por contato de Hit, né? Então, certamente no LF Hit, ela é recuperar menos. Aí eles meio que balancearam isso aí. Balancearam a cura do Alcoroso, que era 3 por Hit. Aí com mais NLF Hit, agora é 9 por Hit, tá ligado? Por aí, mano. Eles viram aqui, acho que eles vão contar um negócio aqui de recuperação direitinho. Isso aí, pra Inversal, pra dar um mais NLF. É, pra ir pro Inversal. Porque o DeFalma não tá, gente. Quem já não cura muito vai comemorar muito NLF. Já vai curar uma lá, mas eu não tenho isso, óbvio. Mas a pergunta é, mano. Os MOBs, eles vão dar menos NLF também? Tipo, tudo vai dar menos NLF? Então, não sei, velho. Não falaram sobre MOBs. A minha esperança... Não, eles falaram algum coisa sobre MOB lá, mas foi uma coisa que ele falou assim, mano. Foi uma linha e não falaram que ele deveria estar ganhando que nada, tá ligado? Mas, tipo assim, a minha esperança é que pelo menos no PV a se classifiquem mais tanto, tá ligado? Porque todas as coisas vão ganhar 80% de BR. Porque o nosso nível de jogo ali, 400 de BP, 400 de BP, 400 de BR. Ali vai ganhar ali uns 82, 85 de BR, tá ligado? Então, querendo não, sei lá. A Soft, porque a Soft perdeu o ponto de 20% de BP dela. Mas, tipo, a maioria das classes perdeu. Mas, o pessoal vai ganhar 80% de DR, tá ligado? Do cap de BP. É, falta uma mágica, né? Exatamente. Então, tipo assim, querendo não, acho que o PV vai dar uma melhorada. Porque, pô, a gente trocou os Ape Fato Normal pelo Kabu. Agora ganhou 40% de redução de Dana Monstro. Ih, imagina que boneco, pô. Imagina que ela ganha 80%, tá ligado? Verdade, eu acho que o PV vai dar uma melhorada. Eu espero que, pelo menos, o grind fique bem mais confortável agora, né? Bem arriscável. Ah, não, não. Ah, tá falando antigamente. É, quando lançou. Ou seja, a gente já sentiu 40 de diferença. Imagina que não vai ganhar 80 agora, tá ligado? É. Não vai ganhar 80 porque tem muita classe que... ...méteria o buff com a Sock, né? Então, ela vai ganhar o de... Eu, por exemplo, vou ganhar o de 5 DR do Cap de BP. Eu ganhei 65. Mas eu perdi 20, tá ligado? Do... Eu vou ganhar 65. Mas, vezes assim, ainda é muita coisa, tá ligado? Você viu da Guardian, Arthur? Não vi, cara. Você não viu nada da Guardian? É, eu vi umas paradas, né? Tu tá ligado que a Guardian não recebe buff de DR do Blanc, né? É a única classe de chefe que eu tô fazendo. Ela vai ganhar 20 na pré e não estáteu o Doom, que é a Wake em 40. Meu Deus! Ah, e ela precisa reduzir dano na superarmidade. É, e ela vai reduzir dano na superarmadeira também. Caralho. Pô, sem querer fazer uma build buff dela, minha amiga. Sem querer fazer uma build buff dela. Sem querer fazer uma build buff dela. Isso é errado, amigo. Isso vai ver a superarmadeira pra esse cara universal. Vai tomando. Não, não é. É, eu também. Não, mas calma aí. Não, essa barada é de 10% não é universal. 10% não é 10%, pô. Não, mas eu... Cara... Cara... É tipo assim, não é 10% Vai ter classe que vai ter 10% Vai ter classe que é mais... Vai ter classe que é mais... Sei lá, aval, pequinho... Ou... 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 Porque só não é 10% pra todo mundo, então... Então... Só que o strike me fizer que em sucessão Vão ganhar, tipo assim... Doutoralmente as 3 classes que tem a rotação mais fácil de superarmadura... Mas... Aí é bastante ruim... Eu vou em Shai, só que eu tô com isso aqui aí e aperta-me. Pô. Nossa senhora, tem um bagulho? Tronto da porra, mano. Eu tenho a de lita, cara. De Shai. E a mídia não vai ter acabado. E assim... Aí o povo tá vindo... Aí eu tô reclamando... Aí eu tô reclamando... Ah, mas você tá reclamando que a sort vai ficar... Vai ficar mais difícil de matar e tal... Mas compensação... Ninguém vai matar mais a sort... Pô. Porque nesse cara aquele vagão... A vagão vai ficar forte... Mas não vai no cu, pô. Seu filho é só tem um cara. É... Vamos jogar de Shai. É verdade. Eu pensei que literalmente eu ia jogador da india que ia morrer em pé. Não, pô. Não vai. Os outros foram. A não ser que... É o escape da evasão dela, que é muito forte. O evasão realmente é muito forte. Mas aí vai ser só essa. Você pode acabar com a evasão dos olhos aí, beleza? Tipo, pode ser mais fácil essas lutagens do cara, né? Normalmente eles vão lançar essa porra. Aí vai ter um feedback. Aí sim. Se for mais fácil ele fala... Tá, então eu vou o feedback, a gente vai fazer isso e isso ainda bem. Tá ligado? É. Aí só a corredor. Ué, mas eles fizeram isso antes, porra. Que foda é que o coreano só dá de câmera. Mas... É, não. Mas aí daí é... Vamos jogar com a gente também. E a gente também dá o cuidado. Entendeu? Olha, lançar. Ih, tá realmente sonhoso. Não, mas... Como assim? Como vai acontecer aqui também, cara? É. Aí eles tem de piscoplar isso aí, velho. Nunca se não... Cara, eu pego mais de lixo esse cavalo de piassas. Eu pego isso aqui, velho. Ah, tá. Ah, tá. Tá no fundo, velho, velho. Tá pra dentro. Oi? Tá pegando, velho. 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 Não tô pegando. Mas aí eles só pegando. Só pegando velho, velho. Ah, não sobrava este... A Íh... A Íh... A Íh... A Íh... A Íh... A Íh.... A Íh... A Íh... A Íh... A Íh... Os caras... Estão aqui, velho. A Íh... Essa aqui... A Íh... Seguem. Eu tenho um estoque aqui É, acho que pode ir pro outro lado Você acha que ele dá uma negra? Eu gosto de não, né Não sou não, mas vai ficar muito lindo Você é muito apertado Não quer não, tava com saio de abenço Eu vou te brigar com ele Ah, eu acho que tá com saio de abenço É, eu quero que eu... Eu queria gringar pra pegar o vago basulho Mas eu não quero gringar Queria Ué, se eu falasse Você queria um bingo, a gente vai virar algo pra mim Mas isso é lugar de merda aí no meu... Não, quer dizer, é novo, cara, olha como eu faço golinho, velho. Pode estar um foda mesmo. É, eu não me gropa muito não, mano. Porque mata muito pouco bicho. Eu fui lá entediado. Cara, porque eu quero uma... Pô, vinte, uma hora me deu tempo, essa merda. Deu muito tempo. É foda. Tem que espotear, né? Eu fui os gigantes lá, tá ligado? Os gigantes deu bom. Deu uns vinte, acho. Vinte, que é? É, uns vinte pontos que é... Um ponto que é muito bom. Tem que sempre levar de seguida. Tem que levar de seguida. Tá, tudo bem, né? Que brinca e ouvindo esse batismo, velho. Ó, sei. Tá acertando um bufado aqui, né? É, eu não tô vendo. É porque tem que chegar. Acertado, né? Rebuild-a se meter. Acertado. Atrásância de tentar atrascou. Achassa, né? Ah, não esquece aí, põe um gigante e um... um diamantilete. Ué, já tava com isso. Ah, você já tava com... A ideia é que a gente fica 100%. Não sei como isso não... Vai acontecer. Cara, eu tô assim mais profundo. Eu também tava jogando, né? Mechou por aí. Ah, é, vai em coragem, né? Não, eu te peço ainda muito não. Foi bom. É porque aqui é 30% só, né? Não, aqui é 30% do escala. Nossa, véi, eu vou... Ah, acho que foi. Foi ali, é... Cheguei da academia e eu... Mano, de nada eu vi uma loja muito foda, assim. Um kit. Dá um tempo aí? Não, não, tem, tem. Só preciso colocar... Viu a loja e fala. Ah, ah, vou colocar mais pra mim. É... Eu vi um kit da Nike, assim, muito foda aí. Então eu falei... Mano, cara... Passava... Eu tava querendo comprar blusa... Crisca aqui pra cima, né? Aí eu fui lá, mano... Aí eu fiz pelo kit e acabei nem indo comprando o kit. Porque eu vi duas coisas lá muito foda. Aí beleza. Comprei... Fiquei duas blusas. Aí tava lá... Qualquer... Qualquer... Que foi aqui? Pra não falar bosta. Acho que tava... O valor das blusas, né? Era... Tomando as 320. Eu não lembro o quanto que tava ali na etiqueta. Mas... Eu tinha deixado isso em mim. Aí eu peguei as duas blusas e falei... E aí mano, vai ser essas aqui mesmo que eu vou levar. Ai quanto? Aí o cara... Ah, essas aqui... Mano, eu vou fazer uma formação aqui pra você até. É a primeira vez que você tá comprando. É... As duas deu 350. Aí eu... Mano... 350. Aí cada uma aqui tava... Tava... Sei lá... 160, tá ligado? Na etiqueta. Aí eu falei... Que promoção era essa mesmo? Tá ligado? Aí o cara ia realmente... Mano... Ele passou, tá ligado? Eu... Fiquei quieto. Aí eu só experimentei pra receber colocar esse valor. Aí quando ele colocou... Colocou no cartão assim... Mostrou na maquininha, né? O valor. Eu falei... Mano... Mas eu vi aqui na etiqueta... Tá... 160, mano. Não é... É... Não é 320, não? Que promoção era essa? Ah, ele... Muito, mano. Verdade. Mas assim... Ele não fez... Ele não fez... É, sem querer. Ele fez na maldade. Porque... Ele falou... Eu vou fazer uma promoção aqui pra ele. E... Falou pra Dona. Meu Deus, sabe? Que adolescente. E a Dona olhou com um olhar meio tipo... Laudada. Caralho... Olha... O... O que você tá fazendo, tá ligado? Meio... Meio... Meio estranho. Eu só reparei assim... Aí quando eu... Eu falei... Na moral... Eu ainda comprei essa média porque era muito bonita e a qualidade era boa, tá ligado? Só que... Porra... Na moral, mano. Filha da puta, mano. Uma vez eu fui comprar uma camisa social... E aí o cara botou assim, ó... Promoção. Tipo, camisa sem conto, tá ligado? Eu peguei uma camisa ali... Só que a... Tipo assim... Foi uma placa, promoção, camisa sem conto... E o caso de do lado não era. A promoção. Só que nada ele cia, tá ligado? Eu peguei... Na hora que eu passei no caixa eu paguei e não olhei, mano. Mesmo que a minha tinha que desvoltar. 350 conto. Tá na porra. Caralho é isso aí, né? Tá vendo? Muita... Tá vendo? Tá vendo? Se você fosse um liso desgraçado... Você não teria trazendo 50 reais de limite num cartão, nem na conta. Você não teria passado nunca nenhum dele, tá vendo? Você não quer saber de ele, não. Não, não, não. Não, é porque eu posso proporcionar um liso... Um liso raio, assim. Um liso premio, assim. Não, não. Um liso raio daquele... Você tem um cartão de mil reais de limite... E você tem um limite todo usado porque... Senão você não faz nada. É foda. É foda. Mano, era... Isso me lembra, né? Isso me lembra uma vida do meu, pô. Tipo, os portos vêm na época de ensino médio ali e tal, e... E ele fez curso de... De cabelo dele e tal, e barbeiro, tá vendo? O trabalho dele é muito bom, inclusive. Só que, tipo assim... É que ele foi ganha experiência e aumentou no preço, aumentou no preço, aumentou no preço, aumentou no preço, até que chega num ponto que tava, tipo assim, 60 pontos e corto com ele, tá ligado? Que desgraça! Não, mas é porque aquelas barbearias chicas, né? Que desgraça a esponha ali, e... Que desgraça a esponha ali, e... Que desgraça a esponha ali, e... Não, 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 ele era uma resposta que foi isso aí também, tá ligado? Agora, mas que faz tempo pra me cortar, né? Que ele tá meio grande, assim. Tá indo, enfim. Aí ele tava aumentando assim, beleza. Só que, tipo assim, ele atendia a domicília, tá ligado? Ele, tipo assim, ele morava perto lá da casa de um amigo meu, e eu não cortava o cabelo com ele, mas... Um amigo meu que morava do lado da casa dele, é... Morava e cortava o cabelo com ele, até porque... Pra ajudar e ir pro trabalho e tal, né? Mas, sei lá, morava. Chegou que o doido que tava pagando, assim, 60 pontos no corte. Aí... Teve um dia que ele tava na borneira, você vê das coisas, e falou... O Breno, o nome dele? É o Breno. É... Onde é que tá o salão que tá a barbearia que tá trabalhando? Que eu volto aqui na rua, já passou e já... E voei pra empresa lá em casa. Aí, não, vem aqui, que eu não sei o que e tal, e pá... Beleza. Chegou na hora de pagar, cobrou os 60 pontos, certo? Normal. O desgraçado descobriu que o corte do cabelo, e que ele cortava o cabelo lá... Era, tipo assim, 40... Assim, o corte dele do salão da barbearia era 40 contos, e ele tava cobrando também dele... 60. Aí ele falou... Por que ele tá nem cobrando 60 se o corte é 40? Aí ele falou... Mas é porque tu é meu amigo, tô vindo aqui pra contar comigo e tal, não sei o que... E ele falou assim... Olha isso, olha... Caralho... Puxa... Eu não acredito que tu não faz nenhum sentido, tá ligado? É muito, cara... Aí, tipo assim... Tipo assim... Calma... É porque o amigo que ele fala com ele, tipo assim... Não, eu tô cobrando mais barato pra você que você é meu amigo. Não, e foi no sentido, tipo assim... Ele está pagando mais caro que o seu amigo, tá ligado? Tipo assim... Ah... Eu sou o que eu vou aqui e vou lhe pagar mais caro que o corte do cabelo, tá ligado? Só que tipo assim... Ele impõe isso e não come com o cara, tá ligado? De que o cara quer pagar mais que o seu amigo, tá ligado? Caralho... 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 Você já... Me liga pra quê? Fica um amigo desse... Obrigado... Vai se lascar, mano... Você já pega a maquininha e corta o cabelo dele ali mesmo, ó... É, velho... Fala... Vou fazer um corte pra você que legal, cara... Poxa... Eu... Eu da puta... Eu vou... Vou botar aqui rapidinho que você me manda mensagem qualquer coisa e já vou... Tá... Ô Arthur... Eu vou arrumar teu computador aí, tá ligado? Não, não... Eu vou te alugar um carro aí, só que dá 300 reais, tá ligado? O preço normal é... Mas eu vou... Mas eu vou supor que você é meu amigo ou você vai querer pagar mais caro pra me ajudar, então... Se eu já me upload a santação, tá ligado? Ianja da miche... Não, não, nem meよう, você não me dá. Em leve o menor... Ema, cara, gente.. Que tem tudo pra ver... Viva a telar filma, vá... Que tem tudo pra ver... Aparece que eu e as becas offenses, connais, a viva por a telaras, né? A gente está lá. Sata tipo verdi.